Música Vamos lá, atenção plateia, silêncio por favor, o homem tá chegando, vamos lá Duda pode entrar, aplausos, vamos lá descendo grua, eita chinelão novo, é o de sempre, é o de sempre, pobrezinha Olha o tamanho da bermudinha hein Duda, os patrocinadores aí pra comprar uma bermuda maior Ô Duda, vamos lá, um, três, dois, um, gravando Fala galera, tudo beleza pessoal, tamo aqui pra mais um pobre show, o programa da família brasileira que dá conhecimento, dá informação, dá prêmio, dá brinde, dá curda, é muita coisa boa nesse programa aqui E hoje a gente vai ter um convidado mega especial, mas antes lembra de se inscrever aqui no nosso canal, já clica no botãozinho ali tá galera Tem bastante gente que tá assistindo, a gente fica feliz pra caramba, mas se inscrever faz toda a diferença tá, se você puder se inscreve, ativa o sininho Segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, TikTok e Facebook E vai ser um prazer estar com vocês aqui mais uma semana, tudo beleza pobrezito? Tudo beleza Duda Então tá bom pobrezito, o que a gente vai ter de bom hoje aí hein? Vamos lá Duda, hoje nós teremos no pobre show o pobre coin, hora da xepa e nosso famoso karaokê Duda, quem canta seus boletos espanta Maravilha, então hoje tá recheado, hoje o karaokê aqui vai ter uma música clássica, tenho certeza que vocês vão gostar muito No final do programa hein? A gente deixa a cereja do bolo pro final e vou estar muito bem acompanhado nessa cantoria de hoje Ó galera, antes de chamar o nosso convidado, eu quero agradecer aos patrocinadores, então agradecer a Binance Que é a maior corretora de criptomoedas do planeta, se você ainda não investe nisso, comece logo, tá? Esse ano de 2024 promete, o negócio vai ser bom demais, as expectativas estão muito altas E clicando no link aqui da descrição, você consegue abrir sua conta de graça na maior corretora do mundo E ainda vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida Agradecer também a Acordo Certo, que é uma empresa incrível para você renegociar as suas dívidas com até 99% de desconto Então o que você precisa fazer? É só clicar no link que tá aqui na descrição, você vai entrar no site do Acordo Certo Vai colocar teu CPF e aí lá vai aparecer todas as suas dívidas e a proposta pra você eliminar essa desgrama aí de uma vez por todas Com um descontão, então acordo certo, muito obrigado E agradecer também a DSN, que é essa produtora maravilhosa aqui, onde a gente grava e produz aqui os nossos conteúdos Se você tá atrás de uma produtora boa pra fazer vídeos empresariais, corporativos, tá afim de fazer um programa Alguma coisa bem legal, aqui tem de tudo, tem equipamento, tem cenografia, tem iluminação, tem espaços pra caramba Dá até pra você alocar o espaço pra você gravar os vídeos aí, seus, seus projetos ou da sua empresa Entre em contato com eles pelo link aqui da descrição Agora vamos lá, pobrezito, que eu quero chamar a fera aqui Gente, esse aqui eu vou até que ler, que o homem é tanta coisa, gente, que eu não consegui decorar Aperta o 2X aí, Dú Se fosse eu, é só falar assim, bom, o primo pobre ele veio de Osasco e sabe tocar violão Fim do meu currículo Mas o pessoal que vem aqui é chique demais Então ó, ele é um professor especialista em investimentos, liberdade financeira É formado em ciências econômicas, com especialização pela FGV em teorias econômicas Pobrezito não sabe nem o que é teoria econômica, gente, o homem é formado nisso, né Misericórdia, ó Tem doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro É consultor empresarial, professor universitário, fundador da Casa de Análise VG Research Gostou do inglês? Gostou do inglês, pobrezito? Tô fazendo inglês, mano Ó, pelo aplicativo, tem um aplicativo no celular que faz aula de graça, aqui eu tô tentando Ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro Tá entre os 5 melhores analistas financeiros do Brasil, segundo a Ambima E hoje vai realizar o maior sonho da vida dele Que é sentar aqui no sofá Brincadeira, gente, isso aqui eu que tô acrescentando, tá Mas deixa eu ser feliz Ele vai realizar o sonho da vida dele Vai ser entrevistado pelo primo pobre no Pobre Show Professor Vicente Guimarães Olá professor, tudo beleza? Tudo ótimo Prazer enorme, caramba Professor universitário, aluno Dá pra ver a diferença, né, no perfil Senta aí, prof, que prazer ter você aqui, mano Cara, eu vou sugar aqui de tanta pergunta que eu vou te fazer Porque eu quero deixar de ser burro Eu e o pobrezito, a gente não aguenta mais não entendendo as coisas É, então, mas agora vamos tentar ajudar Vai ajudar com certeza, porque eu já vi que tem o currículo aqui Caramba, que currículo, hein, prof É, rapaz, até um... Parou agora? Chega? Chega, chega, tá bom Chega, não quer fazer mais nada, não Não, não, tá bom Vou fazer pedagogia agora Tá bom, já Escrevi um livro, de repente Boa Prof, muito prazer aí te conhecer pessoalmente Já tinha te visto em vários podcasts por aí, né E sempre que eu vou num podcast eu falo Meu, tem alguém legal aí? Aí o pessoal fala Não, tem o professor Vicente, tá, ele é top E aí, veio lá do Rio de Janeiro, gente Ó, tão ficando nojento, hein Tão ficando nojento, hein Vem direto, hein, meu Só pro Pobre Show Direto pro Pobre Show Exclusivamente Caramba, que da hora É um sonho estar aqui Ah, para, para, para Da hora, fico feliz demais Obrigado aí Agenda desses homens, gente Se você acha que a tua agenda já é lotada Pensa na de um professor que faz tudo isso, né Vamos lá, a gente já vai conhecer toda a sua história Mas antes, a gente tem o nosso quadro Mural da Humildade Você mandou umas fotinhas de quando você era criança aí, prof? Mandei Bota aí, pobrezito Vamos ver o que que sai Mural da Humildade Oi, gente O que que é isso aí, meu? Esse é meu pai Ele tá vivo? Não, não Ah, faleceu? Qual que era o nome dele? Olivério Olivério? Ah, é? E onde que era isso aí, prof? Isso aí é na varanda do meu avô Lá em Niterói, no Barreto Rio de Janeiro já mesmo Barreto é tipo um subúrbio de Niterói Ah, é? É tipo um bairro zoadinho É, um bairro zoadinho Ah, ele morava lá e a família toda Morava lá, é Você tem irmão, irmã? Tenho uma irmã Uma irmã? Mais nova ou mais velha? Mais nova Qual que é o nome dela? Érica Aí, Érica Valeu Aí, o Olivério era seu pai Aí, a casa do meu avô A gente morava nos fundos da casa do meu avô Ah, um puxadinho ali Uma casinha lá, um puxadinho A gente morava lá Que da hora Bota a próxima, pobrezito Aí Ah, esse ano é aniversário, meu Quem que é nessa foto aí? Você? Eu sou de boa Eu sou o que tá com o cabelinho ali Com o chapeuzinho Tá, tá Esse aí é meu padrinho Marcos Qual o nome? Marcos Marcos, boa Aí, era uma festinha sua, provavelmente? É, a festinha de aniversário Tá Parece ser um he-man, meu É Cabelinho Eu tinha o cabelo lourinho, lourinho E esse no colo é meu primo Ah, teu primo, da hora Que da hora, mano Olha, top Tem mais alguma, pobrezito? Ó, essa aí tá com cara de modelo, hein? Essa aí eu tô brincando com a telha É É o brinquedo da época, né? É usado como cadeira, como brinquedo Brincava com telha, brincava com tijolo É Brincava com tudo Da hora A botinha, a botinha ortopédica ali, ó Ah, mas era mesmo a ortopédica? Você tinha o pezinho torto? É, antigamente usava, né? A bota ortopédica Eu lembro Aham Mas o teu era muito torto? Não, era pé chato, né? Ah, tá Porque tinha gente que tem o pezinho mais pra dentro E tem que usar isso aí pra dar uma endireitada, né? A pessoa tinha o pé chato Usava a bota ortopédica pra fazer ali a voltinha, né? Ah, entendi, entendi E eu dava as bicudas na canela dos meus primos, dos meus tios É da hora Vai pro mural da humildade As fotos do professor vicei Tem mais uma, hein? Tem mais uma? Ah, garoto Ah, cara É nova Que da hora, sua filhinha Essa foi sem querer Não É minha priminha Tem o quê? Minha priminha É filha do meu primo Ah, é? Cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu devo ter uns 100 primos Por quê? Você tem tio pra caramba? Não, porque eu tenho, no Rio eu tenho, meu pai tem, são 11 irmãos Caramba, mano E no Paraná são 13 Nossa Então sim, imagina a quantidade de primo que saiu disso aí, né? Caramba E tem um primo que tem filho Tá Esse primo aí, o Rodrigo, ele tem duas filhas Tem a Laura, qual é o nome dessa aí? Joana Joana Até esqueço da minha Eu falo assim, gente, eu só tenho compromisso de saber os primos de primeiro grau É não, é muita criança hoje em dia Já não dá pra saber É Eu chamo assim, ô, 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 Mizefi, vem cá É, ô, Fia, vem cá Vem cá, Fia Da hora Da hora Você não tem filho? Não, não tenho ainda E nem quer ter? Não, pretendo ter Pretendo, aham É questão de oportunidade, né? Aham Tá de boa, por enquanto? Isso de oportunidade É, da hora Da hora E ó A outra tradição que a gente tem aqui é Todo convidado tem que trazer prêmio pra nossa audiência Opa PIX, 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 PIX. Olha o grande desgraça, só pensa nisso. Ah, professor. Tem um negócio do PIX bom, a tabela do PIX, se quiser. É, que tá pra sair, né? Pobrezito, tem a tabela do PIX aí pra você ganhar dinheiro. Tem que ser papo de conhecimento, não, que eu aguento mais conhecimento, hein, meu? É, todo mundo traz conhecimento, você continua burrinho, né, o pobrezito? É, eu quero PIX, PIX, PIX. Ah, só PIX não adianta nada. O que você pode trazer de prêmio pra nossa audiência, prof? Olha, rapaz, eu vou trazer o melhor prêmio que foi destruído até agora aqui no seu programa. Eita! Eu tenho um curso chamado Investidor 10K. Esse curso, ele é um curso que ensina a pessoa a sair do zero, investindo em ações e chegar a uma renda passiva de 10 mil. Passiva de 10 mil, caramba. Renda passiva com dividendos. Tá. Então, eu ensino desde a pessoa, desde o que é uma ação, até como a pessoa pode selecionar as empresas e as ações e comprar. Então, assim, é um curso que tem 25 aulas, não é? É um curso fuleiro, não. Tá, aqueles de três só, né? É um curso fuleiro, é um curso realmente de 25 aulas. Top, meu. É, e ele tá, a gente tá, o valor dele, o valor cheio dele é R$ 997. Caramba! Então, eu vou estar liberando de graça pra sua audiência aí. É mesmo? Pra todo mundo? Pra todo mundo. Êêêê! Caramba, é mesmo, prof? Pra todo mundo que estiver assistindo aí... Caramba! É só fazer o seguinte, mas por 48 horas. Tá, tá. Então, até quarta-feira à noite. Exatamente. Até quarta-feira à noite, é só fazer o seguinte, entra no meu perfil lá no Instagram. Tá. Dá pra colocar na tela aí? Dá, dá. Arroba Professor Vicente Guimarães. Boa! Arroba Professor Vicente Guimarães. Vai lá na mensagem privada e fala... Não, 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 não. Fala ainda não, deixa pro final do programa. Deixa pro final do programa, pra gente falar a palavra mágica. Ah, tá. Você não tem espertinho aqui que vem aqui só pra pegar o curso e não assiste a entrevista. Então, vai ter que assistir em algum momento... E não adianta avançar pro final que vai ser em algum momento aleatório do programa que a gente... Vou até anotar aqui. Quer que eu regrava essa parte? É, se você pensa aí numa palavra, eu já sei aqui, ó. Vou colocar aqui. Maravilha! Já decidi aqui uma hora do programa que a gente vai falar qual vai ser essa palavra. Ó, galera... De nada, gente. De nada, né? É o programa da família brasileira. Você vê? O cabra vem, ele libera pra todo mundo um curso que custa quase mil reais. Aí vem tonto. Fala o curso. Assiste Pobre Show, criatura. Tem coisa boa pra caramba aqui de... Nossa, mano, da hora, hein, prof? Eu falei que é arrebentado. Caramba, da hora mesmo. Top demais. Isso aí eu vou divulgar. Ó, quem acompanha o meu Instagram e o Instagram do Pobre Show já tava sabendo. Porque a gente sempre, antes do programa é ao ar, a gente já fala qual que vai ser o prêmio. Então, fica aí. Top demais. Valeu, prof. Agora, vamos lá. E fala em prêmio, eu tenho um prêmio pra você. Pra mim? É. Eita! No Pobrezito, ninguém nunca traz nada. Não, Pobrezito, você não é a estrela do programa. Fica quieto. É, pro Pobrezito não tem nada. Porque pobre sempre adora uma sacolinha, né? Adoro. Adoro. Então, vou colocar uma sacolinha pra você aqui, ó. Ah, é da VG Research. VG Research, olha que da hora. Já, já a gente vai explicar o que é essa VG Research aqui, hein? Aí, muito melhor. Olha, o kit completo, meu. Tem um caderninho. Da hora. Pra anotar as receitas. Top. Anotar as dicas do primo pobre. Boa, isso é maravilhoso. O que é isso aqui? É a chica? Aí, mais uma caneta aí, ó. Mais uma xícara aqui, Pobrezito. Pobrezito. Da hora. Preço importa até pra comprar jujuba. Exatamente. Fica com a dica aí, ó. Falando em jujuba, tem docinha à vontade aqui pra você, viu, prof? Opa. Olha. Olha, Duda. O que é isso aqui? É uma balinha? É uma balinha da jujuba. Da hora. Ah, boa. Caneta. Isso aí, aí eu vi vantagem, hein? O cara vem no Rio de Janeiro, dá curso pra todo mundo. Eu não pago a gasolina dele pra ele vir até aqui e o cara ainda me traz prêmio. É amigo, amigo é tudo, gente, que a gente precisa. Duda, você vai usar esse papelão aí, Duda? Eu vou usar tudo, viu, Pobrezito? Desculpa, viu? Ó. Ô, profe, pode pegar mesmo aqui, viu? Vou servir uma água aí já. Agora, pra gente começar. Conta a sua história, profe. Eita, começa de onde? Quero saber de onde veio, o que você já fez, o que você estudou, o que você já trabalhou até chegar nisso que você chegou hoje. Olha, eu, como eu te falei, né, eu morava, eu morava em Niterói, na... Não, mas peraí, você não nasceu no Rio, né? Ah, é, eu nasci, ah, então começa dos primórdios. Sem cortar etapas, professor. Não, eu nasci, eu nasci em Maringá, no Paraná. Boa, paranaense. Paranaense. É. Mas eu vim muito pequeno pro Rio, né, com dois anos eu vim pra, vim pro Rio. Meu pai passou na, na... Passou na... Isso aí é uma mesa, tá? Você pode apoiar aí, tá? Beleza. Meu pai passou numa prova pra professor aqui no Rio, né, ele era do Rio, meu pai, minha mãe era do Paraná. E ele passou numa prova, aí a gente veio morar aqui no Rio, mas eu não lembro de ter morado em Maringá, porque era muito pequeno. Bem pequeno, né? Aí eu fui morar lá no Barreto, lá em Niterói, que é um... É tipo uma periferia de Niterói, é um bairro de casas, assim, mas classe média, classe média baixa. Uhum. E a gente foi morar nos fundos da casa do meu avô. Tá. Né? Casinha lá que a gente, meu pai fez lá. O coberto tinha dois cômodos só, no banheiro, e depois ele fez uma... Vai aumentando o puxadinho. É, depois ele fez um puxadão. É. É... Meu pai era professor, né, do Estado. De escola de fundamental. É, escola de primeiro grau, assim, dava aula de matemática. E minha mãe é dona de casa, então, professor, sabe, não tem... Teu pai era bravo? Que professor de matemática, acho que eu nunca peguei um professor de matemática bonzinho na vida, viu? Ele era bravo com os alunos. É. Com a gente, ele era bonzinho. Era um doce, né? É, é. Bonzinho. Sempre foi tranquilo. Tá. É. Principalmente na parte de estudo, assim, nunca fui muito cobrar estudo, né? Tá. E a sua mãe era o quê? Minha mãe é dona de casa. Ah, tá, tá. Então, assim, a gente tinha uma vida simples, né? Eu sempre falo pro pessoal, ó, o pessoal me vê, né, no YouTube, ah, fala, pô, mas você, pô, você é doutor, você foi consultor, tinha uma consultoria, então, pra você é mais fácil. Qual foi? É mais fácil. É. Eu estudei em escola pública, escola estadual, né, o pessoal dá o Henrique Laje aí, abraço aí, Henrique Laje, tamo junto. É a escola lá? Lá no Henrique Laje, a escola, lá na escola estadual, né? Barra pesada. É. É. E, assim, eu sempre, minha vida sempre foi muito simples, assim, eu até falo, meu pai nunca teve carro, meu pai nunca teve carro. A gente nunca viajou pra praia, a gente nunca fez uma viagem lazer, assim, de... Caramba. Nunca foi num restaurante quando a gente era, quando era, não lembro se teve de uma pizzaria quando eu era pequeno. Então, assim, a gente sempre tem uma vida muito simples, muito tranquila e tal. É. Só, eu lembro que eu fui começar em restaurante quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 16 anos, no Banco Real. Ah. Boa. Antigo, depois virou Santander, né? Comprou, né? É, o Santander... Eu lembro que tinha aqui na Lapa uma unidade. É, o HSBC, parece... Eu não lembro a história direito, se isso foi o Unibanco, o HSBC comprou o Real, depois o Santander comprou, né? Não sei como é que foi a história direito. Mas você era que é estagiário? Eu era contínuo. É tipo o office boy, assim? Contínuo é um office boy chique, né? Gourmet. É um office boy gourmet. É um office boy gourmet, né? Então, assim, contínuo, trabalhava seis horas, meio expediente, e tinha... E tava na escola ainda, tava no segundo grau, terminando o segundo grau. E... E, assim, trabalhava pesado, pô. E até ela foi lá que eu cumpri a minha primeira ação, porque teve... Olha só que legal. Teve uma subscrição das ações, e eu fui lá e pude comprar a ação do Banco Real. Nem sabia o que era a ação. Do próprio banco mesmo. Do próprio banco, então quem era funcionário podia comprar. A pessoa falou, ah, compra lá as ações do Banco Real e tal. Eu falei, ah, pô, ganho tão pouco já. Aí eu fui lá, comprei um pouquinho, deixei lá na minha conta. Mas não sabia o que era a ação, não sabia o que era investimento, não entendia nada ainda. Aí o pessoal fala, ah, mas você ficou porque você começou a investir com 16 anos. Não, mas esse foi o investimento que eu fiz, mas depois... Não, e sempre a pessoa vai achar um motivo pra tentar não fazer e não dar certo, né? Exato. É, isso é vitimismo o nome de, larga a mão, sai dessa nhaca aí, começa a fazer alguma coisa e vai ficar só botando defeito, né? Aí eu fiz uma coisa que foi uma coisa difícil, né? Porque eu, como contínuo, eu ganhava bem, assim. Em relação aos meus amigos, eu lembro que eu ganhava três salários mínimos. Hoje é o quê? 3.500, mais ou menos, 3.600, né? Sim. É, então assim, era um salário legal, né? Pra quem tinha 17 anos, imagina, era um salário bacana, né? Então eu tive a opção, me convidaram pra trabalhar no banco como caixa, escriturário, que eu seria promovido, mas aí eu percebi que eu não conseguia fazer faculdade. Então eu decidi sair do banco pra fazer faculdade. Aí eu só podia fazer faculdade pública. Mas você conseguiu? Passou? Aí eu passei pra UF e economia. Tá. Aí eu fiz... E é engraçado que... Aí você já tinha uma influência do teu pai nesse negócio de matemática? Não. Por que economia? Porque você tava em banco e curtiu? Porque eu tava em banco, aí eu tava no banco, eu não tinha muito tempo pra estudar, quando eu decidi foi no meio do ano. Tá. E eu não tinha muito tempo pra estudar pro vestibular, eu fiz um cursinho lá de... Aquele intensivão, né? E pra você ter ideia, o meu segundo grau, ele era o segundo grau técnico. Ah, tá. Em eletrônica. Então eu não tinha aula de biologia, eu não tinha aula de química. Tá. Eu só tinha aula de eletrônica e a parte básica, matemática e português. O resto não. Tá, tá. Então eu não tinha essa formação, né? Então quando eu fui pra prova, eu falei, cara, não vou passar, né? O que eu vou escolher aqui? Aí eu vi a relação candidato-vaga, né? E fui escolhendo pelo candidato-vaga. Mais, menos concorrido. É, eu olhei, se economia, oito candidatos por vaga. Vai ser economia mesmo. Porque eu queria fazer a prova pra testar, eu não sabia se eu ia passar. Tá. Eu achava que não ia passar. Achava não, tinha certeza que não ia passar. Aí eu fiz a prova, aí pra minha surpresa eu passei. Na primeira fase. Aí eu fiquei, pô, agora lascou-se, eu vou ter que fazer a segunda fase, né? E a segunda fase era matemática e português. Tá. E matemática eu sempre fui, sempre fui bom, né? Sempre que eu tinha, já tinha feito prova pra escola naval também. Meu pai queria que eu fosse militar. Tá. Militar. Ele queria que eu fosse economista, nada disso. Ele queria que eu fosse militar. Então eu fiz prova pra escola naval, colégio naval, EPICAR, essas coisas todas. Eu fiz preparatório pra essas coisas todas. E então essa parte de matemática era bom. Então eu fui pra matemática, aí eu tirei uma nota boa na prova de matemática, que era discursiva, tinha redação, fui bem também, acabei passando. Aí eu passei ali, falei, caramba, passei. E agora? Tem que fazer, né? Aí, cara, aí eu falei, já que eu tô aqui, né? Já que eu passei numa prova aí que, sei lá, um Deus me abençoa passar na prova, que eu não esperava passar, né? Uma luz caiu ali no meu colo. Eu falei, vou me dedicar à economia. Aí fiz. E gostou? Estudei bastante, né? Aí eu fui 0-1 da turma, sempre fui o melhor da turma. Então você curtiu desde o começo, mesmo tendo escolhido assim, gostou? Depois eu gostei muito de economia, porque eu comecei a prestar atenção que a economia, ela moldou toda a história da humanidade. Se você pensar bem, né? Por que que teve as grandes navegações, né? Por questões econômicas. Então, assim, por que que teve a evolução da civilização? Porque teve a divisão do trabalho. As pessoas começaram a se especializar, né? Ah, eu vou fazer, eu vou ser artesão, eu vou ser, eu vou trabalhar com madeira, eu vou ser o guerreiro. Então a humanidade começou a se especializar cada vez mais. Isso, divisão do trabalho, você estuda em economia. Legal. Hoje você tem pessoas que são especializadas numa coisa muito, ah, o cara é especialista em computação para mídias sociais. Um lixo ali. Um lixozinho ali, né? Sim. Então, assim, você vê como é que isso cada vez foi aumentando. Então, assim, eu gostei dessa questão da economia, aí fiz a faculdade, aí fiz vários estágios, né? E depois que eu me formei, eu não tinha inglês, o meu inglês não era bom. Então, assim, porque meu pai, pela minha, meu background, né? Meu background aí de família, classe média pobre, eu não tive condições de fazer curso de inglês, né? Como o pessoal sempre faz, já bota a criança desde pequenininha no inglês, né? Já cresce bilingüe. Já cresce bilingüe. Então, eu não sabia inglês, precisa passar para uma, ah, para uma shell, para um banco, você tinha que saber falar em fluente inglês. Então, eu falei, não vou conseguir, aí eu fui para o mestrado, aí fui para a área acadêmica, aí fui para o mestrado... Você foi para o mestrado já com o objetivo de ser professor? Não, eu fui para o mestrado para se seguir uma carreira, né? E tinha lá uma bolsa de estudos também, que era interessante, falei, cara, que eu passei toda essa fase da faculdade duro. Eu não tinha grana. As pessoas falaram, ah, mas você tinha grana. É fácil arranjar emprego e ganhar bem um economista? É fácil. É fácil se o cara for bom. Mas tipo o quê? Tipo trabalhar em quê um economista? Cara, o economista pode trabalhar em tudo. Pode trabalhar em banco, pode trabalhar em empresa, na área financeira. Você pode ser... Você pode trabalhar na área de sustentabilidade. Ah, é? É, tem economista... Você pode trabalhar no hospital. Ah, é? É, o economista pode trabalhar em várias áreas administrativas, né? De planejamento também, planejamento de política pública. Tá. Então você tem muitas áreas que o economista pode trabalhar como economista e também você pode fazer concursos, né? Para a BNDES, tem concurso para a BNDES, IPEA, ministérios, tem vários ministérios que precisam de economistas. E virar político é a faculdade mais atrativa, sei lá, interessante para quem quer seguir carreira como político. Exatamente. Você nunca quis? Não, nunca quis. Não? Ah, tá. Uhum. Tá, aí você fez o mestrado porque queria continuar estudando e aprendendo nessa carreira. Fiz o mestrado porque... Mas por falta de oportunidade, né? Tá. Também gostava também da ideia de economia, queria continuar estudando. Eu achei que o mestrado fosse abrir portas para mim. Uhum. Né? E realmente abriu. Aí no... Então, assim, toda essa parte da graduação, faculdade e mestrado, primeiro ano, eu era completamente duro. Não tinha dinheiro para nada. Porque eu ganhava... Na faculdade eu não ganhava nada. No mestrado eu comecei a ganhar uma bolsa que, sei lá, R$ 1.400,00, uma bolsa que com um custo, né? Cobria o custo ali de transporte, basicamente. Eu era sem dinheiro. E durante o mestrado surgiu a oportunidade de trabalhar em uma consultoria. Tá. Então, eles me contrataram para trabalhar em uma consultoria como consultor. E dentro dessa consultoria eu fui aprendendo muitas coisas. Fui fazendo contatos. E depois de dois anos eu abri a minha consultoria. Consultoria é você chegar em uma empresa. O que que... Qual que é a diferença de consultoria para auditoria? O auditor ele vai lá para caçar erro. O consultor vai lá para dar conselho. É tipo isso? É. Se fosse resumir, seria isso. O auditor geralmente... Uma empresa contrata o consultor para... Meu, me dá ajuda aqui que está osso. Isso, exatamente. Tá, tá. Então, assim, um auditor ele vai na empresa quando tem um problema contábil. Eles querem verificar as contas. Eles querem ver se está tudo certinho ali na contabilidade que o cara fez. Tá. Eles querem descobrir algum furo. O consultor não. Existe um projeto que a empresa quer fazer de sustentabilidade. Ou quer fazer um planejamento estratégico. Tá. Ou quer fazer uma gestão de risco. Então, assim, não tem ninguém na empresa que seja especializado nisso. Aí chamam o cara de fora. Aí eles contratam uma consultoria para fazer isso. Que era a tua consultoria. Consultoria empresarial. Empresarial. Tá. Então, eu fazia isso. Eu trabalhava com isso. Então, eu comecei essa carreira por conta própria. Por conta própria não. Eu abri minha empresa, né? Era eu o dono e eu era o consultor. E estava, ao mesmo tempo, no doutorado. Fazer um doutorado também. Aí eu passei para o doutorado. Eu comecei a consultoria já quando estava no doutorado, na verdade. Primeiro ano de doutorado. Então, aí começou, assim, a consultoria. Começou a andar muito bem. E dá mais média para a tua consultoria o fato de você ter doutorado? Dá. Tipo assim, mano, vai naquele cara lá porque o cara é PHD. Não, com certeza. Aí conta. Aí conta. Aí o cara sabe. Pô, o cara é doutor. É. É doutorão, é mestre. Na verdade, ele é mestre. Eu vou falar, mano. Eu tenho preguiça desses negócios que eu sempre peço a uma aluna. Mas eu pago o maior pau para quem tem um currículo da hora, sabe? Tipo, acho muito louco, assim, né? E dá uma moral, outros 500, né? Tipo, você vê que não é um Zé Ruela vendedor de curso? Exato. Em outras palavras, né? E está cheio de gente assim, né? Que não sabe nada, não tem experiência, nunca fez nada e ficou milionário, miserável. Só que aí ele não tem cacife, né? Não tem bagagem para te falar as coisas como deveria, na verdade, né? Hoje no mercado é assim, né? Você vê, às vezes, você vê um pessoal que nem é da área de finanças, nem é da área... Nunca trabalhou no mercado financeiro. Nunca investiu, nem de repente nunca investiu e está lá falando. Ah, investa. Sim. E a treta é que esses caras, às vezes, eles têm milhões de seguidores. É. E muitas vezes o pessoal me fala assim, Duda, qual a ação que você indica? Ó, meu filho, você quer saber de ação? Vai seguir o professor Mira, vai seguir o, sei lá, sabe? O professor Vicente. Vai seguir quem? Porque não é a minha praia. Lógico. E a treta é que, por o cara ser famoso, as pessoas acham que ele manja pra caramba. E o que já teve de influenciador famoso, falando asneira, que ferrou muita gente, né? Então, essa é só um parênteses aqui. Uma dica. Galera, você está querendo saber sobre investimento? Segue alguém que é especialista em investimento, não especialista em YouTube. Né? É o meu caso. Eu não sou especialista. Eu ouço aqui, eu aprendo coisa pagando por vocês. Então, quando alguém vem me perguntar, eu falo, segue ele ali, que sai com ele. Eu acho que a democracia digital, ela tem um lado maravilhoso, que você tem acesso a muito conhecimento. Mas tem esse lado também que a pessoa tem que saber filtrar, né? É. Você está alguém que vai te dar conselho financeiro, que é a coisa mais importante, talvez, uma das coisas mais importantes da sua vida, né? Você tem que ter, você tem que seguir alguém que tenha currículo. E é verdade. Você tem alguém que já fez, já passou pelo caminho, né? Que já investiu, que já chegou naquele resultado e tem um background também de conhecimento. Então, cara, mas eu falo sempre isso, né? Mas às vezes as pessoas acham até que eu estou sendo petulante, que eu estou tirando onda. Mas aí eu até não falo tanto como eu deveria. Mas eu acho que eu vejo muita gente... Pode falar que eu fale, então. Eu vejo muita gente sem qualificação, né? Falando sobre investimento, assim, é uma coisa muito séria. Eu vejo muita bobagem sendo falada, que eu falo assim... Eu comecei meu canal no YouTube por causa disso, né? Tá. E a gente já vai chegar lá, já, na história. Aí você fez o doutorado, estava na consultoria, montou a consultoria... Aí eu montei a consultoria e aí começou a entrar uma grana, né? Aí começou a entrar a grana que não entrava antes, entendeu? Enfim, né? Depois de tantos anos estudando, né? Então, aí o pessoal fala assim, né? Ah, mas é muito difícil eu ter liberdade financeira se eu começar a investir depois dos 30 anos. Não. Eu comecei a investir realmente mais pesado depois dos 30 anos. Tá. Porque foi quando eu comecei a ter uma carreira de sucesso, entendeu? Aí eu comecei a investir. Eu comecei, logicamente, fiz um monte de coisa errada, né? Imagina, ah, você tem doutorado em economia, você era consultor de empresas, você vai fazer tudo certo. Não, eu fiz tudo errado. Porque o investimento em ações, eu não tinha expertise. Então, assim, eu comecei engatinhando, fazendo bobagem, né? E depois eu fui vendo o caminho certo. Fui vendo o caminho do... Conheci o Warren Buffett, conheci o Décio Bazin. Eu fui vendo, não, tem que investir a longo prazo, tem que investir com foco em dividendos. Então, eu comecei a seguir esse caminho porque eu queria ter uma renda previdenciária. Eu queria poder me aposentar. Aí, depois que eu segui esse caminho, eu fiz uma projeção que eu comecei a... Eu parei de medir. Olha que coisa estranha. Eu sempre falo isso para os meus alunos, meus clientes. Falo, ó, para de ficar focado na valorização da sua carteira e começa a focar no crescimento do seu dividendo. Ah, mas minha carteira não valorizou, não importa. Quanto que o seu dividendo cresceu esse ano? 30%. Então, é isso que é importante. Então, comecei a focar no crescimento do dividendo. Tá. E, focando nisso, eu percebi que eu ia chegar à liberdade financeira com 55 anos. Falei, cara, está ótimo, né? 55 anos. Meu pai se aposentou com 65 anos. Teve que continuar trabalhando, dando aula particular para poder terminar a casa dele lá que ele fez, a outra casa. E trabalhou até os 70 anos, 75 anos, dando aula particular. Eu, com 55 anos, vou estar aposentado livre financeiramente. Olha que beleza. Só que aí, a gente não conta com o efeito dos juros compostos, né? Então, continuei investindo, investindo, investindo. E, em 2016, com 42 anos, eu cheguei à liberdade financeira. Nossa, da hora, hein? 42 anos. Aí, eu falei, pô, e, ao mesmo tempo que foi um ano ótimo, porque eu cheguei à liberdade financeira, teve uma coisa ruim, porque a minha consultoria fechou. Porque 2015, 2016, foi um ano de crise econômica. Você lembra, né? Da Dilma, aquele problema todo, né? O PIB caindo 3% no ano, 3,5% no outro. Aí, a minha consultoria teve que fechar. Em 2015, eu consegui manter um contrato, dois, mas em 2016, não teve jeito, né? A empresa que quer cortar custo, ela vai direto no terceirizado, entendeu? Ela vai direto. Então, em 2016, cortaram meus contratos. Eu fiquei sem contrato, mas fiquei com liberdade financeira dos meus investimentos. Imagina se eu não tivesse investido. E em que momento que você começou a dar aula em facul, professor? Ah, isso foi durante todo esse ciclo aí, entendeu? O professor universitário mesmo? É. Eu comecei a dar, ainda no final do mestrado, eu comecei a dar aula em faculdade mesmo, tá? De economia, faculdade de economia e faculdade de administração. Depois que eu fui para abrir minha consultoria e estava no doutorado, aí já não dava mais tempo de ser professor de faculdade. Porque aí já apertou mais, entendeu? Tá. Então, aí eu passei a dar aula para MBA, papel de graduação. Aí já era uma coisa mais casual, entendeu? Mais esporádica. Aparecia aqui, ah, tem MBA para você dar aula aqui. Então, eu ficava só dando aula para papel de graduação. Tá. Que é muito mais difícil, muito mais desafiador, né? Uhum. Porque na graduação eu olhava assim, ah, paramos aonde? Deixa eu ver o caderno aí. Ah, aqui? Então, vamos lá, vamos seguir. Eu nem preparava a aula, já ia para a aula assim, já estava tudo na cabeça, né? Agora, pós-graduação, você já tem que preparar uma aula mais específica, tem que detalhar a aula. E chegou um certo momento que não valia mais a pena até dar aula de pós-graduação. Tá. Porque a consultoria, o homem-hora que eu ganhava na consultoria era muito maior do que na pós-graduação. Ah, entendi. Então, eu falava assim, pô, estou perdendo, aqui eu estou ganhando muito menos, estou deixando de fazer uma consultoria a mais ou escrever um relatório. Tá. Então, eu fui deixando de fazer ali a aula, mas eu pegava de vez em quando um ao outro. Tá. Mas assim, o professor foi nessa, eu não fui um professor, assim, em tempo integral. Entendi. Eu cheguei a trabalhar, ter bastante horário de professor, mas foi um tempo, assim, dois anos, três anos. Tá. E essa história de professor, que eu vou chamar de professor, foi por isso, né, que eu falava, que eu fui professor universitário e tal, e pegou o professor. É bom, é bom, é legal, né? O professor do Vicente Guimarães. Eu acho da hora também, né? É. Eu acho da hora. E aí, em que momento... Você acredita que já me falaram pra tirar o professor? Já teve vários especialistas de marketing falando, tira o professor. Ah, é? Eu falei, cara, não, o professor é maneiro. Eu acho da hora, e pra mim a profissão mais nobre que tem é essa, né? Até o Mira, o Mira, que é meu amigo também, né? Ele botou o professor Mira. É, sim, e pegou também, né? Ele não botava a Mira, ele não usava o professor, ele usava a Mira, a Mira Invest, né, a Mira, sei lá o quê. Ele agora botou o professor Mira. Da hora, né? E aparece, tem outros professores aparecendo agora aí. É, e, prof, que hora que você começou com o YouTube e com a VG Research? Ah, Research, exatamente. É, esse nome é Research, é até complicado, né? O que quer dizer Research? Research é pesquisa, em inglês, né? Ah, tá, tá. É uma casa de análise. Então, assim, como é que foi a história? Olha, em 2016, fechou a consultoria, a liberdade financeira. Aí você fica em casa, tava aposentado, tava em casa sem fazer nada. Aí, fazer o quê na da vida? Aí eu ficava lá no grupo de WhatsApp, falando de investimento. Naquela época o Facebook ainda funcionava, né? Tinha aqueles grupos de Facebook, né? Aí minha esposa falava assim, ah, você tinha que fazer um canal no YouTube pra falar, ajudar as pessoas a sair da dívida, né? E aí eu falei, fica que negócio na cabeça, né? Pô, mas falar em endividado é mais complicado, né? E eu gostava de falar de investimento. Então, fica aquela pulguinha atrás da orelha. E eu ficava vendo vários vídeos no YouTube, vários vídeos no YouTube. Aí eu via muita pessoa falando muita bobagem, né? Como, por exemplo, preço não importa. É por isso que eu fiz essa caneca aí. É o da xícara, né? Preço importa até pra comprar jujuba. Cara, pensa, se preço importa pra tudo na vida, se tudo que você vai fazer, né? Você vai comprar um carro, uma casa, um apartamento, uma roupa. Se o cara quiser te vender por um preço muito maior do que vale, você não vai comprar. Sim. Né? Pra tudo importa. Porque pra comprar uma ação, ele vai deixar de importar, né? Então, você pega, vamos dar um exemplo do Bradesco. O Bradesco estava a 30 reais em 2021, 2020. Agora, em 2023, caiu pra 11, 12 reais. E o banco mudou? Não. Ele teve alguns resultados ruins por causa da pandemia, mas o banco é o banco, né? Então, assim, o que é melhor? Comprar 30 ou comprar 12? Sim. Comprar 12? Então, assim, preço importa. Mesmo empresas boas, elas ficam baratas. Então, comecei a ver essas bobagens sendo faladas. Até que dividendo é besterol. Ah, dividendo é uma bobagem. Porque dividendo você ganha, você entra no bolso, sai do outro, né? Porque o dividendo é descontado do preço, da ação. E eu falava, cara, eu tô livre financeiramente. Por causa disso, né? Do dividendo. E como é que é? Como assim, né? Dividendo é besterol. Como é que eu tô aqui? Tô vivendo de quê? De vento? Não. Porque eu tô pagando minhas contas, são os dividendos. Então, assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Pra alertar as pessoas e botar, e falar meu posicionamento sobre isso. Então, comecei meu canal no YouTube, bem assim, bem tosco. Em 2017, 2018? Comecei em 2018. Tá. Pouquinho antes da pandemia ali. Muito tosco, Eduardo. Era muito tosco. Eu gravava, eu abri o laptop. Fazia por fazer também. É, eu gravava, vou gravar, vou gravar. Se der Deus, se não der, dane-se, né? É, abriu o laptop, dava ali o play e gravava com o microfone do... Do computador mesmo? Do computador. Minha voz ficava assim, desse jeito, assim, ó. Tipa do pobrezito, bonito igual a do pobrezito, né? Fala aí, pobrezito, pra ver como é que é a voz. Ah, minha voz é sexy. Caramba, é, sem ser vulgar, né? É. Era mais ou menos assim, igualzinho. É, cara, e aquela voz, eu nem aparecia, eu botava um PowerPoint rodando. É. Aí eu ficava só falando atrás, né, por trás do PowerPoint, e minha cara nem aparecia no começo. Eu tinha vergonha também, não sei por que, não queria aparecer. Aí um amigo meu falou, cara, você tem que aparecer, né? Você tem que botar a sua cara ali, pô, porque as pessoas querem te conhecer, né? Aí eu comecei a botar meu rosto no cantinho ali, né, do PowerPoint, né? Aí eu comecei a fazer vídeo, aí começou a dar certo, incrível que pareça, né? Da hora, meu. Aí eu cheguei a mil seguidores, falei, cara, mil seguidores, que isso? Tem mil pessoas me seguindo, só tem maluco. Aí chegou a 10 mil, aí eu falei, cara, o negócio tá dando certo, né? Aí comecei, falei, vou ter que levar isso aqui adiante, vou melhorar um pouquinho, né? Aí comprei um microfone mais vagabundo, que era bem vagabundo. Comprei uma camerazinha de laptop mais vagabundo ainda. Aí fui melhorando aos pouquinhos os vídeos. A internet lá de casa era uma droga ruim pra gravar, não dava pra fazer live, porque tava tudo tremido, né? Então assim, fui melhorando aos pouquinhos. Aí eu falei assim, e o pessoal falava, professor, você faz? Aí esse é o nosso professor, não foi eu que inventei. Isso que é legal, né? Galera que foi te chamando. O professor, o pessoal ia me chamando, professor, professor, sei lá o quê, o VG também. VG é de Vicente Guimarães. Cara, nunca ninguém me chamou de VG na minha vida. Esse negócio de VG também veio da internet, né? Da rede social. Porque o pessoal tem mania de encurtar as coisas, né? Aí professor VG, quando é que vai ter um curso? Professor VG, você faz mentoria? Aí eu falei, pô, acho que tem um mercado aí pra esse negócio de mentoria, né? Aí eu falei, ó, vou começar uma mentoria, que eu vou atender você, né? Vou te dar uns conselhos ali no WhatsApp. Vou te orientar no investimento e tal. E a gente vai bater um papo no telefone, né? Então a mentoria é assim, eu bati um papo pelo telefone com a pessoa e ela tinha meu WhatsApp pra tirar dúvida. Aí eu falei pra Viviane, minha esposa. Falei, ó, era mais ou menos mil reais essa mentoria. Eu falei, se eu tivesse 50 clientes até o final do ano, tá ótimo, né? 50 pau. Já junto com o meu dividendo, pô, já fica tranquilo, fica suave. Só que no final do ano, eu não tinha 50 clientes, eu tinha 500 clientes. Nossa, mano. 500. Caramba. Imagina como é que atende 500 clientes. Não dá conta, né? Não, mas aí já não era só nesse plano de mil reais. Eu já criei um plano mais básico, né? Que a pessoa só tinha o meu WhatsApp, entrava no grupo lá, então tinha um plano mais barato. Tá. Mas tinham 500, tinham mil pessoas. É gente, hein? É gente pra caramba. Eu falei, cara, não vou conseguir, eu tava maluco. Eu tava acordando 5 da manhã e ia dormir meia-noite, entendeu? Tava trabalhando muito, muito. Pensei, pô, achei que eu não ia trabalhar que nem na consultoria, mas tava trabalhando no dobro. Muito pior. Aí eu falei, eu vou ter que fazer uma empresa, né? Vou ter que ter pessoas pra me ajudar nesse trabalho aqui. Aí, pô, aí surgiu a questão da VGR Research. E quem deu o nome da VGR Research? A galera. A própria galera. Entendeu? E o pessoal perguntava, e aí, quando é que vai ter a VGR Research? Quando é que vai ter a VGR Research? Porque tinha, né? Outras casas de análise que chamavam Research. Professor, o que é uma caixa de análise, exatamente? A casa de análise é uma empresa que surgiu nos Estados Unidos, essa filosofia de casa de análise independente. Por quê? Porque existe um mercado financeiro. Tem um banco, tem a corretora, tem as assessorias, as consultorias, né? Isso tudo forma um mercado financeiro que dá suporte pro investidor. Só que esse suporte, ele custa muito caro. Um banco, ele te cobra taxa de corretagem muito grande. A consultoria te cobra 1%, 2% por ano. A assessoria também, você tem lá um assessor, mas ele te empurra um monte de produtos que, de repente, não são bons pra você, mas são bons para a assessoria, né? Porque ele vai ganhar uma comissão. Então, o assessor tem a comissão. Então, de repente, ele vai te indicar um produto porque ele ganha a comissão. Não aquilo que... Se você indicar uma ação, ele não ganha nada. Entendi. Entendeu? Então, assim, nos Estados Unidos surgiu esse conceito de casa de análise. Independente. Por quê? Você teria uma forma de você comprar recomendações, né? Seria uma empresa que analisa a Bolsa de Valores e te traz... Só ações ou qualquer outra coisa? Não, qualquer outro ativo. Tá. Nos Estados Unidos tem ações, fundos imobiliários, né? Ela tem os ETFs. Então, sim, ela analisa, inclusive, fundos de investimento, tudo. Porque ela tem um especialista. Então, por ter esse especialista que tem formação, vocês podem dar indicações para quem paga um valor para receber essas indicações. Exatamente. Tá. Mas aí vocês não fazem mentoria individual. Não. Tipo assim, ó, eu quero saber a minha carteira. Exatamente. A casa de análise não faz isso. Vocês vão falar, ó, essa, essa e essa tá top, e essa, essa tá um preço bom, essa aqui tá com tendência de queda. Tipo isso. Exatamente isso. E aí o cara vai, ele mesmo vai movimentando lá. Ele mesmo. Então, por isso que você cria um... Você dá subsídio para o cara ser independente. Ah, legal. Então, essa ideia veio para o Brasil, né? Então, assim, a gente segue essa filosofia. A gente hoje é completamente independente. Tá. Só que as casas de análise que tinham no Brasil independente, elas foram sendo compradas. Aí começou a ser enviesado, tipo isso? É, por bancos, por corretoras. Ah, não vou dizer que é enviesado, mas deixa de ser independente, né? Na minha visão, ela pode até manter lá o... Ah, vamos manter a nossa independência. Mas, se você tem alguém que é seu sócio ali, né? Você sempre vai ter algum tipo de... Uma influenciazinha ali. De influência. Então, por isso que eu acho importante essa questão da nossa independência, de a gente manter a independência. Porque a gente tem hoje vários, tem oito, nove especialistas, né? Analistas CNPI formados. Da hora, hein? Eu tenho doutorado, tem mais duas pessoas com doutorado na equipe. Então, a equipe é altamente capacitada. E quanto que é, normalmente, a mensalidade disso aí? Aí, depende de qual carteira que você está comprando. A gente tem a carteira mais básica, que custa a partir de R$19,00 por mês. Tá. Pô, R$19,00 por mês não é nada. É um lanche. Você vai ali, come dois salgados, um refresco, é R$19,00, né? É... Até carteiras mais caras, que você tem uma cobertura completa, internacional, tem criptomoeda, tem tudo. Entendi, entendi. Então, você tem planos para todo tipo de investidor. Da hora. O cara quer investir nos Estados Unidos, tem uma carteira internacional. Tá. Focada em dividendos também. Entendi. É a única carteira do Brasil internacional que é focada em dividendos. Você tem ações de dividendos e os REITs, que são os fundos imobiliários, de dividendos também. A gente vai explicar sobre isso aqui já já. Ô, prof, eu tinha anotado um negócio aqui para voltar nisso aqui, que é o seguinte, né? Que é o negócio dos juros compostos, né? Você tinha 30 anos, você se planejou para conseguir ter sua liberdade financeira com 55, mas por causa dos juros compostos nos investimentos, você conseguiu bem antes do tempo com 42, né? Exato. É, aí o que eu queria falar para a galera que tem bastante conteúdo na internet sobre juros compostos, mas pensa assim, pessoal. Eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim, Duda, eu estou devendo 42 mil. Eu falei, como? O que você comprou? Não sei, Duda, só sei que era 2 mil e agora está 42, eu não faço ideia do que peste que aconteceu. É os juros compostos de quem se ferra com dívida. E o mesmo pode acontecer como aconteceu com o professor, que é o contrário. Você começar a investir e talvez o professor chegou e falou, mano, com 42, o plano era 55, como? A mesma forma que as pessoas se surpreendem com como a dívida aumenta de um jeito absurdo, o mesmo pode acontecer com seus investimentos e ele crescer rápido pra caramba de um jeito absurdo. Então, juros compostos é um negócio muito louco, mas lembra, se você está endividado, acerta a sua vida e lembra que com a cor do certo, que é a patrocinadora nossa aqui, você consegue quitar suas dívidas com até 99% de desconto. Em vez de deixar essa maldita dessa dívida com juros compostos se transformar numa bola de neve do além, vai lá na cor do certo, bota o seu CPF no site deles, vê a dívida, quita ela, porque em vez de ela virar uma bola de neve que vai te surpreender negativamente, você vai se surpreender com os descontos que você pode pagar pra eliminar essa dívida e começar logo a investir e mudar sua vida. Então, entre em contato com a cor do certo, é um serviço gratuito, tá galera? Não tem que pagar nada, é só entrar lá, ver a proposta e eliminar suas dívidas com desconto muito melhor. Então, isso é muito bom. Agora, vamos lá. Oi, Duda. Oi, fala aí. Eu anotando tudo o que o professor falou aqui, mas ele falou que gastava 19 reais um lanchinho, deu fome, Duda. Já tem hora da xepa aí, pobrezito? Já temos, sim. Aí eu fico emocionado, então manda essa xepa aí, pobrezito. Agora, Duda. Ô, maravilha, pastelzinho, prof, tá na mão. Agora sim. Manda ver, caldo de cana. Tem caldo de cana lá no Rio, prof? Tem, mano. Tem que ter. Vamos ver se é igual o nosso, né? Se é igual o Paulista aqui. Pastel tem que ser com caldo de cana. É, pior que combina demais isso aqui, né, meu? Olha. Aí. Beleza, hein. Tá na mão. Ô, prof. Próxima pergunta. Vamos lá, pra gente simplificar aqui, começar pelo básico aqui. Qual que é o pró e o contra, os prós e os contras da renda fixa e os prós e os contras da renda variável, na sua opinião? Ah, boa. A renda fixa, a vantagem dela é previsibilidade, né? Você coloca o dinheiro, você sabe exatamente quanto que vai render, você sabe exatamente quanto que você vai ter no final de um período. E você não tem a volatilidade, né? Que, na minha visão, a volatilidade não é ruim, que tem na Bolsa. Mas a volatilidade, ela assusta muito o investidor que está começando na Bolsa, né? Esse sobe e desce de preço. Isso assusta muito as pessoas, as pessoas ficam com medo e acabam saindo da Bolsa. Então, a vantagem é essa, a previsibilidade e a baixa volatilidade. Tá. Você sabe quanto que você vai ter. Mais seguro, mais garantido, mais tranquilo. Exatamente. Agora, a Bolsa de Valores, qual é a vantagem? A Bolsa de Valores é algo que pode realmente mudar a história da pessoa, né? A pessoa chegar à liberdade financeira, ter uma renda passiva e ficar realmente com uma vida confortável investindo em ações. Por quê? Porque, por conta dessa volatilidade que eu falei, você pode comprar ações muito baratas em determinados momentos e essas ações terem grandes valorizações ou te pagarem um dividendo muito bom. Por exemplo, Taesa. Eu comprei Taesa a R$18, hoje ela está a R$44, né? Ela teve uma valorização grande. Posso vender? Posso. Mas o dividendo, hoje ela está pagando 10% de dividendo. Mas pelo preço que eu comprei a R$18, o meu dividendo nela é de 20 e poucos por cento. Pelo preço que você pagou lá? Pelo preço que eu paguei. Então, qual o investimento que te dá 25%, 24% de retorno? Nenhum. E isso, com o passar do tempo, a tendência é você ir aumentando esse dividendo. O dividendo ir aumentando. Porque a empresa vai aumentando o lucro. Entendeu? Então, você tem a renda... Por isso que o nome é renda variável, né? Porque você tem uma variação do seu retorno. Então, se a pessoa... Isso pode ser muito bom, se a pessoa souber investir da forma correta. Mas pode ser muito ruim também, porque a pessoa pode ficar com medo ali de uma queda, de um aumento de queda. Um monte de gente, um monte de clientes nossos, quando a bolsa caiu aí para 100 mil, 90 mil pontos recentemente, a pessoa parou de investir. E saiu reclamando. Ah, vocês não entendem nada, vocês não sabem nada. A culpa é de vocês, eu perdi dinheiro. Agora a bolsa voltou, né? A gente está aqui com a bolsa a 130 mil pontos de novo. Então, quem comprou ali no 90 mil, 94 mil pontos, quem comprou em 100 mil pontos de novo, fez ótimos negócios, né? E está ganhando hoje um dividendo muito bom. Por isso também que os preços importam. Quanto mais barato você paga ali, melhor, porque você vai ter a valorização e ainda o dividendo em cima de um valor que você pagou mais baixo e depois vai estar rendendo... Por causa da valorização, vai ter dividendo maior ainda. Exatamente. Então, você pode ganhar com a valorização, pode ganhar com o dividendo, né? E hoje, mesmo hoje, a bolsa em 130 mil pontos, no teto histórico do Ibovespa, você tem ações baratas. Hoje você tem ações baratas. Tem ainda? Muitas são baratas. Você tem ação pagando dois dígitos de dividendo. Você tem ação abaixo do valor patrimonial, abaixo do valuation. Então, hoje, você pegar a nossa carteira da VG Research, depois eu vou até liberar o acesso para você ver. Opa! Olha que legal. Boa! Tem várias ações com potencial de valorização de 100%, de 80%, de 50%, porque elas custam 8%, mas o valuation é 15%, entendeu? Então, estão muito abaixo do valor justo da ação. Então, você tem um potencial de valorização. O Ibovespa é muito movido pelas grandes empresas. Você pegar Vale e Petrobras e os quatro bancos e pegar B3, eles são 60% do Ibovespa, praticamente. O peso, né? O Provo, mas me explica esse negócio aí, que isso aí eu nunca entendi. Por exemplo... Uma paixãozinha aqui. Come enquanto eu falo uma coisa aqui, aí você vê se eu estou errado, tá? Galera, vamos lá. Vamos lá. Comi a carnizinha que caiu aqui do papo lá. Ó, ações é quando você compra uma parte de uma empresa que você acredita que tem um potencial de crescimento, que tem um potencial bacana. Então, nem toda empresa dá para fazer isso, mas algumas empresas abrem o capital, ou seja, permitem que as pessoas comprem uma parte dela, né? Que seria uma ação. E aí, se a empresa fica mais maior, mais rica, mais forte, vai acompanhar. Se a empresa dá ruim, como aconteceu com a Americana recentemente, né? Você vai se lascar também, porque vai perder seu dinheiro. Aí, quando você compra a ação, você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com a valorização dela. Então, assim, a ação do Bradesco está R$10. Eu comprei 10 ações, R$100. Só que aí, se o Bradesco começar a subir e bater R$30, depois esses R$100 que eu paguei e R$100 vão estar valendo R$300, eu posso vender e ganhar dinheiro. Isso. E eu posso também, a segunda possibilidade, mas o contrário também pode acontecer, de uma empresa perder valor e a gente se lascar, porque depois o valor que a gente tem ficou menor. E o dividendo é... Eu gosto de fazer isso, porque às vezes tem gente que vem aqui no programa pela primeira vez e não sabe o que é ação e tal, né? Então, se eu estiver falando das neiras, você me avisa. Aí, tem as empresas que... Toda empresa paga dividendo, profe? Qual carne aqui, pê? É, é. Porque o que é o dividendo? As empresas, elas distribuem um pouco do lucro dela com todo mundo que tem ação. Exato. Isso é o dividendo. Então, você pode ganhar dinheiro com a empresa valorizando mais. Ah, eu vou investir no Banco do Brasil. Isso. É o mesmo princípio da criptomoeda. É. Teve um monte de gente que comprou a criptomoeda lá em 2021, se lascou lindamente, né? E vendeu. E até hoje odeia. Fala que é porcaria, que é não sei o que lá, porque não entendeu e fez asneira, né? O cara comprou o Bitcoin quando estava valendo quase R$400 mil, aí veio a queda e falou que é coisa ruim, é golpe. Não, isso aqui fez asneira, né? Por isso, tem a ver com isso aqui, né, profe? O preço importa. É lógico que o preço importa. Você foi querer investir em Bitcoin quando ele estava no valor mais alto da história da humanidade, né? Então, a gente tem que ver se a ação está num preço bom, porque a gente ganha na valorização, e tem que ver se a empresa que a gente está comprando a ação paga dividendo. Exato. Todas pagam? Não. Nem todas. Nem todas. Então, como você falou, o dividendo é uma parte do lucro da empresa. Então, a empresa, primeiro, para ela pagar dividendo, ela tem que ter lucro, né? Se não tiver lucro, não vai pagar dividendo. E, geralmente, a empresa que tem lucro consistente ao longo do tempo, porque se a empresa tiver um lucro só num período, ela geralmente não vai conseguir pagar dividendo, porque ela tem dívida para pagar, ela tem outros fatores. Então, além de dar lucro, a empresa tem que ter um histórico, né? Tem que ter um histórico de pagamento de dividendos, entendeu? Então, assim, você consegue ver isso até através de gráficos, da política. Você vai, entra no site da empresa, relatórios da empresa, ela mostra lá o seu histórico, né? A sua... O seu... É... Eita, tenho que cortar essa parte. Não olhei. Então, você, entrando no relatório da empresa, você consegue ver tudo isso, quanto que ela pagou dividendo em cada ano, e você consegue entender, poxa, essa empresa aqui paga dividendo. É muito mais fácil, né? Você falou, tem duas formas de ganhar, valorização e dividendo. Mas é muito mais fácil você ganhar com dividendo, porque é mais fácil você identificar as empresas que pagam dividendo. Tá. É mais simples você identificar. Aquela empresa que vai crescer, que vai valorizar, não sei. Talvez ela não cresça, mas se você continuar pagando dividendo que você ainda pagou de 8%, já tá bom. Entendeu? Mas se você compra uma empresa que você acha que vai valorizar e não valoriza, você não tá ganhando nada. Você não tá nem ganhando dividendo e nem tá ganhando com valorização. Agora, uma empresa de dividendo de qualidade, você compra ela. Ela tá pagando dividendos. Se o preço dela cair, você vai ficar até feliz. Vai falar, opa, vou comprar mais. Por quê? Eu, se eu ganhava 8% de dividendos, ela estando a 20 reais, se ela cair pra 10 reais, eu vou ganhar o dobro. Eu vou ganhar 16%. Então, a pessoa fica feliz porque vai ganhar o dobro. É por isso que a empresa de dividendo, dificilmente ela cai muito o preço. Se ela manter os dividendos dela, a tendência é que o preço não caia tanto, porque começa a ter um colchão de amortecimento. Por que a Magalu caiu de 120 para 1 real? Porque ela não paga dividendos, não entendeu? Isso nunca vai acontecer com o Banco do Brasil, por exemplo. Nunca vai acontecer com a Taesa. Por quê? O que é a Taesa? A Taesa é o quê? A Taesa é uma empresa de energia elétrica, uma transmissora. Então, ela é uma transmissão de energia... Sempre vai precisar disso, né? Sempre vai precisar. É um setor muito rentável, um setor que cresce, que fatura muito. Porque está em alta, né? Está todo mundo falando dessa Taesa, né? Está em alta. Todas as empresas do setor, a transmissão são boas, né? A Lupar, a transmissão Paulista e a Taesa, são as que estão na bolsa. Todas essas aí são empresas que vale a pena... A pessoa está sempre de olho, né? Mas é o que eu falo, o preço importa. Então, tem que comprar na hora certa, comprar no momento certo. Não adianta também você comprar uma empresa boa, cara. Comprar a Taesa cara, não vale a pena. Mas aí, professor, fala pra gente algumas sugestões... Porque sabe uma coisa que eu fico pensando também? O mundo, ele está em... Cada vez mais, ele está em constante transformação, revolução o tempo todo. Às vezes eu fico pensando que eu acho da hora a ideia de você investir em ação no longo prazo, pensando na aposentadoria, por exemplo. Só que eu fico pensando, mano, o mundo está mudando tão rápido, quem garante que daqui a 15 anos vai existir banco? Sabe? Esse tipo de pensamento. Por exemplo, telefonia. Nem sei, mas... Oi? Vivo? Claro. Mano, a internet é um negócio tão louco, que eu lembro que há uns 10 anos, sei lá, quando a gente tinha que falar com algum missionário que está na África, a gente tinha que usar o Skype. Aí, às vezes, tinha que pagar e tal. Hoje em dia, com o WhatsApp, eu falo aqui. Quem garante que daqui a 5 anos nem vai ter mais empresas de telefonia, sabe? Então, esse é meio que um problema que eu penso assim, né? Qual empresa que eu vou investir que eu vou ter certeza que vai durar mais do que 5 ou 10 anos, entende? Entendi. Tipo, tem como fugir disso? Ou faz sentido essa preocupação? Faz sentido, claro. Porque banco, né? Banco é incrível. Banco sempre tem lucro, né? Eu achei que com os bancos digitais vindo, ia começar a dar uma quebrada nos outros bancos. Mas continua tendo lucros absurdos, cara, né? Absurdo. É porque o banco, ele vive basicamente de crédito, né? E grandes contratos de crédito. E assim, você não consegue, num banco digital, sentar com o gerente para discutir isso, entendeu? Tá. Assim, os grandes investidores, eles querem sentar com alguém. Eles querem sentar com alguém. Tete a tete. Tete a tete. Entender o que é, quanto que vai receber, quanto que vai pagar. Então, isso tanto para investimento, quanto para a parte de financiamento, né? Você pega, tomar empréstimo ou você deixar o dinheiro com o banco para ele investir para você. Então, assim, esse contato, ele vai sempre ser, vai sempre existir. Tá. Na minha visão. Né? Essa relação pessoal. Então, por isso que eu acho importante. Eu já tive ontem banco digital e eu, particularmente, não gostei. porque o problema de você não ter uma, um gerente para você falar, para resolver um problema ali na hora, entendeu? Para você... Entra lá no chat, né? É, entra no chat. Não dá, cara, para entrar no chat. E aí só roubou, né? Essa resposta, né? Eu tenho que resolver agora. Bloqueou aqui o pagamento, né? O que houve? Tem que resolver na hora. Então, assim, eu já tive problema com isso. Pagando pessoal lá na minha equipe e no meio do nada bloqueia. Aí, pô, você vai, liga para o gerente direto e fala com ele, ô, o que eu vim? Tá. Ah, vou desbloquear para você. Então, assim, eu acho que tem essa questão, mas telecomunicação, telefonia, eu concordo com você, né? Hoje, as empresas de telefonia, elas vivem basicamente de internet. Tá. Por que você não usa mais o celular para... Você não usa mais o celular para ligar. Sim. Eu tenho um dia que eu peguei meu celular novo, aí eu falei, cara, como é que liga nesse celular aqui? Não usa, né? É só o WhatsApp e internet. Eu não sabia como é que ligava, porque até para ligar eu usava o WhatsApp, né? Aham. Aí, teve um dia lá que a internet lá de casa estava ruim, não estava muito boa, eu falei, pô, não estou conseguindo ligar pelo WhatsApp, vou ligar pelo normal. Onde que é aqui? Eu falei, onde que liga pelo normal aqui? Onde que dispe aqui, né? Eu tive que achar lá o botão para edificar. Então, assim, a pessoa não usa mais. Tem algumas áreas que você acha que podem ser extintas em breve? Ou que você não investiria no longo prazo? Eu acho que telefonia é um setor que... Eu já vi muita gente falando que telefonia é um setor que é bom para pagar dividendos, que é um setor perene, mas eu não acho que é um setor perene. Inclusive, eu acho que o setor de telefonia foi o que mais mudou nos últimos 15, 20 anos. Há 20 anos atrás, você pegava telefone fixo, não tinha celular. E daqui a pouco não vai ter celular, vai ser outra coisa. Então, se telefonia e telecomunicações em geral, a forma que as pessoas se comunicam, é uma coisa que mudou muito. Então, é um setor que eu acho muito disruptivo. Então, engenharia em geral, empresas de indústria, são empresas que podem, de uma hora para outra, ter uma disrupção. Você tem empresas no Brasil que produzem peças de carro automotivo, bloco de motor. Será que, de repente, vai ser tudo elétrico daqui a 10 anos? Ou será que não? Já dizem que esse negócio de motor elétrico vai dar confusão daqui a um tempo. Mas tem setores que são muito perênios, por exemplo, saneamento, água. Água sempre vai ter, empresa de água. E aí, o que seria? Sanepar? Sanepar, Copaz e Sabesp. Copaz? Copaza. Copaza? Copaza é de Minas, Sabesp é aqui de São Paulo, né? Sanepar é Paraná. E tem a Ambipar, que é uma empresa privada que tem uns contratos aqui. Acho que é em São Paulo. Então, são empresas de saneamento, que coisa de água, que envia água para as casas, esgoto, tudo isso. Ela vai, ela vende a ida e vende a volta. Vende água e pega o esgoto. Isso aí vai precisar sempre? Sempre vai usar. Tá, saneamento. Banco, eu acho que também sempre vai ter. Mas aí, qual banco, professor? A forma de banco, a forma que o banco vai operar, eu não sei, mas sempre vai ter banco. Porque sempre vai ter crédito. Eles vão se reinventando, mas vai ter. Sempre vai ter crédito, né? As pessoas sempre... Quer mais caldo de cana? Quer. Quer caldo de cana, show. Sempre, as pessoas sempre vão precisar de crédito. Tá. Então, o banco vai ter, de alguma forma. Então, o banco aí você tem hoje, na Bolsa, você tem os maiores, né? O Bradesco, o Itaú. O Itaú tem dois tipos, não tem Itaú, Itaúsa, um negócio assim? É, a Itaúsa é uma holding, que é uma empresa que tem ações do Itaú. Ela não é um banco, né? Ela é uma empresa que tem lá... E outras coisas além do Itaú. É, ela é dona de empresas. Tá. Ela tem ações de várias empresas, mas ela mesma não faz nada. Ah, tá. Ela tem ações da Alpargata, tem ações da Eucatex. É um ETF, então? Não, é uma holding. O nome é holding mesmo. Porque ETF é isso, né? Quando você investe num negócio que tem várias coisas dentro. Mas, no caso, é uma holding que tem várias empresas. Ela é quase como se fosse um fundo de investimento. Só que ela distribui dividendos, né? A Itaúsa. Qual das duas você preferiria? Eu prefiro a Itaúsa, porque ela paga mais dividendos. Tem um negócio também de seguridade também, não tem? Que tem umas ações de seguridade. Não sei se é da Porto, não sei o que. É Bebê Seguridade. É da Banco do Brasil? É. O Banco do Brasil, ele é sócio majoritário. Mas o Bebê Seguridade, ele... É uma empresa que, ela praticamente funciona independente, né? Do Banco do Brasil. As pessoas falam assim, ah, mas eu vou... Tem sentido ter minha carteira Banco do Brasil e Bebê Seguridade? Eu falo que tem. São empresas independentes, né? É... Bebê Seguridade, ela trabalha de outra forma, né? Ela, apesar de ser uma holding... Ela é uma holding também, né? Na verdade. Ela tem várias empresas de seguro embaixo ali do guarda-chuva dela. E seguro tem um lucro bom sempre? Tem uma rentabilidade muito boa. É? Tem uma rentabilidade muito boa. Seguro, cara, é um dos melhores negócios do mundo, né? Tem, né? A galera tem, né? Então, assim, os caras têm muita grana. Ô, prof, se fosse para você falar, sei lá, cinco, pensando na aposentadoria, hoje, você começando agora, o que você... Como você diversificaria? De qualquer coisa. Pode ser de saneamento, de elétrica, de banco. Como que você montaria? O setor ou a ação? Ação para a aposentadoria. Não sei se cinco ou mais, porque tem gente que não gosta também de ter um milhão de ação de tudo quanto é coisa, né? Tipo assim, qual você acha a quantidade ideal e como... Quais você escolheria, uma cinco ou o número que você achar ideal? Legal. Essa pergunta é muito boa, porque sempre me fazem isso, me fazem essa pergunta, né? Qual a quantidade de ações que eu devo ter na carteira e quais ações eu devo ter na carteira, né? Aí eu falo assim, vou falar, por exemplo, Sanepar. Aí a pessoa, beleza, vou comprar Sanepar a vida toda? Não. Mas como assim? Não, porque Sanepar hoje, de repente, está com preço legal, mas daqui a pouco, de repente, amanhã, ano que vem, vai estar com preço caro. Mas você não vai comprar ela, vai comprar outra. Entendeu? Então, eu falo assim, você vai ter... Em vez de pensar em ter boas ações na carteira, você tem que pensar em fazer bons negócios. Entendeu? É diferente. Tá. É por isso que o pessoal fala, mas você tem quatro bancos na carteira? Tem. Mas eu não comprei todos ao mesmo tempo. Cada hora você vai comprando um de acordo com o mercado, o cenário. Exatamente. Eu compro um hoje que está barato. Aí, passa um tempo que ficou caro. Eu já não compro mais ele, já vou comprar outro banco. Se tiver outro banco, barato. Se não tiver outro banco, barato, eu compro uma elétrica. Entendeu? Então, eu acho que isso é o mais importante da pessoa entender. Porque, às vezes, a pessoa fica com essa fixação, e tem até educadores financeiros que ensinam isso. Ah, você tem que ter dez ações e comprar elas a vida toda. Não, pô. E se uma ação dessas ficar ruim? Tá. E se uma ação dessas começar... Não dá para engessar o negócio, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o mais importante é de tudo, a base de tudo é isso. É você fazer bons negócios sempre. E os bons negócios hoje não vão ser os bons negócios daqui a dois anos. Entendeu? Tá. Então, assim, dito isso, aí eu diria para a pessoa, se for falar cinco ações, para a pessoa começar a estudar, começar a pensar, né? Eu falaria uma de cada setor. Então, começaria com o setor de banco. A gente falou de Bradesco. Bradescão, que está um preço legal ainda, né? Bradesco, é. Setor de seguros. Lembrando que a gente está gravando isso aqui, galera, em dezembro, né? Vai que estoura alguma coisa, até o vídeo ia ao ar, né? Vai que o Bradesco vai para... Falinho com o Bradesco. Vai para cem reais, né? Bradesco de banco. Seguros. Aí, eu acho que beber seguridade seria uma boa. Tá. Saneamento. Acho que é Sanepar. Por que Sanepar? Porque ela é mais promissora ou porque, dentre as outras três ou quatro que você falou, aí ela está mais barata hoje? Não, porque todas estão no mesmo preço. Ah, tá. Todas estão num preço parecido. Porque, às vezes, a pessoa também olha assim, Eduardo. Ah, Sanepar está seis reais, Sabesp está vinte e cinco, Copasa está sessenta. Copasa está mais caro porque está sessenta. Não, não tem nada a ver. O número não tem nada a ver com o valuation. Uma ação pode estar sessenta reais e pode estar barata. E uma ação pode estar cinco reais e está cara. Porque o normal é seis. É. Enquanto é sessenta, o normal é cento e vinte. Exatamente isso. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, o valuation... Mas onde que eu descubro o normal? É que eu estou atravessando com perguntas, né? Vamos acabar aqui primeiro. O normal na carteira da VG. Ah, porque aí lá vocês falam, tipo assim, ó, essa está sessenta, mas o normal é cento e vinte. Então, se analisa isso. Exato, exatamente. É a forma mais fácil que eu conheço. Tá. A gente foi para... Está na quarta agora, né? Setor de... Vamos lá. Vou falar uma do setor de construção civil. Tá. Mitre. Mitre? Não sei nem o que é isso. É uma small cap. Ela está pagando 15% de dividendo. Caramba. E está com preço muito baratinho. Eu acho que é uma empresa bem bacana. Mas Mitre é de indústria? Isso aí que quer ser bacana? Mitre é construção. Construção, caramba. Eu vou falar uma de serviços financeiros, que é a B3. Ah, tá. A própria B3. B3, SA3. Pode. A B3, ela é... Ela não é aquela que tem... Porque tem uma que é com as principais do... Ah, não. Acho que é um ETF, né? ETF. Tá. A BOVA. É, a BOVA. A B3, você está investindo na B3 mesmo? Na B3, na empresa da bolsa. Ah, ela tem um potencialzinho assim? O dividendo legal, B3? A B3 é uma empresa monopolista, né? Ela tem uma rentabilidade muito grande, ela tem muitas vantagens competitivas, assim, tecnologia e ela está muito à frente. Teve uma época aí que surgiu um boato que ela ia ter uma concorrente, aí o preço dela chegou a R$9,00, um absurdo, R$8,00, né? Mas eu acho que às vezes esses boatos que surgem são até um complô do mercado para derrubar o preço da ação para o pessoal poder comprar barato, entendeu? Ah, rola isso, né? Isso acontece, isso acontece muito, né? Às vezes você lê uma notícia assim, ah, banco sei lá o quê, recomendou venda... Ah, teve agora com o BB Seguridade, né? Banco, sei lá o quê, JB, JB Borgan, fala o nome da empresa, JB Borgan. JB Borgan recomendou venda de BB Seguridade. Aí você vai ver quem está comprando. Está lá o JB comprando, o cara recomenda a venda para ele comprar. Tem muito isso, né? Manipulação assim. Muito isso. Acontece demais. Então, e aí como que eu descubro o valuation de uma empresa? Tem um site, assim, alguma coisa assim? Não, não tem site por quê? Porque aí seria o trabalho de valuation, é um trabalho muito específico. É uma coisa que dá realmente muito trabalho. Você vê muito site na internet de indicadores, né? Por quê? Porque o site de indicador é mole fazer. Você pega ali, você puxa o dado automaticamente da B3 e faz lá os gráficos, indicadores. Isso não custa nada, é só o cara saber programar o site. Agora, para você fazer valuation, tem que fazer um estudo da empresa. Tem que estudar, ver os dados, ver fluxo de caixa, entendeu? Então, assim, tem dois caminhos para a pessoa fazer, três caminhos para a pessoa investir e fazer o valuation. Um é o ensino no curso, que a gente vai dar de brinde aí. Boa. Que é o investidor 10K, que é você analisar alguns indicadores. Então, você olhando alguns indicadores, dá para você entender se a empresa, pelo menos, se ela não está cara, entendeu? Se ela não está cara. Então, você consegue, pelo menos, não fazer bobagem. Então, assim, o mais importante, você vai sair de 90% das bobagens que você poderia fazer. Tá. Outra forma é a pessoa realmente estudar valuation. A pessoa fazer um curso de valuation. Eu tinha até um curso de valuation, mas eu até parei de vender porque era muito técnico, né? E a gente percebeu que o pessoal não ia até o final, né? Então, eu falei, esse curso aqui não... Assusta, às vezes. Assusta a pessoa, né? Ler livro, estudar, né? Mas é difícil você ter conteúdo de valuation hoje. Muito difícil. Nem pós-graduação tem conteúdo de valuation. Então, assim, é um conhecimento bem específico. Ou então, o que eu acho mais fácil, né, é contratar o serviço de uma casa de análise. Sim, que é barato. Você paga um valor, você recebe uma tabelinha, uma tabelinha lá, a gente tem um plano VGVIP. Tem 120 ativos, ações e fundos imobiliários, com valuation, preço teto, risco. Então, assim, eu acho muito mais fácil você fazer isso, né? É... A pessoa fala assim, ah, mas você está fazendo propaganda. É, mas vale a pena, né? Você só fala isso para fazer propaganda. Eu falo, cara, eu uso a tabela, né? Eu uso, eu pego a tabelinha, eu vou investir aonde? Eu abro a tabela, me vende e vê, todo dia, eu abro a tabelinha, troco a tabela aberta. Ah, essa aqui está legal para comprar, eu vou lá e compro. E eu falo, cara, se não quiser comprar a carteira da VG, compra a de outra. Eu acho que o serviço de casa de análise no Brasil é muito subestimado, entendeu? Não quer comprar, ah, não gostei desse professor aí, não fui com a cara dele. Sim. Né? Compra de outra, tem um monte de casa de análise. Eu acho que esse serviço vai te ajudar, né? Vai te ajudar a tomar melhores decisões. E é o mais barato que tem. Se você for investir num fundo de ações, você vai pagar 3% por ano do seu patrimônio. Se você for investir com um assessor, você vai pagar muita taxa, muita comissão. Se você for investir com um consultor, é 1% por ano do patrimônio. Então, assim, tem taxas muito altas. O mais barato que tem é a casa de análise. Então, para quem quer começar e gastar pouco dinheiro e não fazer bobagem. E, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho pouco dinheiro, Vicente, para investir. Eu consigo investir pouco, eu sou pobre, né? Aí eu falo, cara, por isso mesmo. Porque você vai perder 5 mil. Mais um motivo, né? Você quer perder 5 mil? Não. Então, você não pode perder 5 mil. É. Entendeu? Se você tem que proteger o seu capital. Boa. Entendeu? Ô, prof, deixa eu tirar uma dúvida. Você que é especialista, top 5 do Brasil aí, né? Nessa área de finanças, de investimento e tal. Quero pedir a sua opinião, porque tem gente do meu canal que não acredita, sabe? O que você acha sobre criptomoeda, Bitcoin e Ethereum? É modinha? É pega-trouxa? É golpe? O que você pensa disso? Até tomei o caldo de cana aqui para... Para adoçar um pouco a goela. Não, eu acho que Bitcoin, criptomoedas em geral, não é golpe, tá? Eu acho que tem coisa que é golpe. Aqueles shitcoins, né? Aqueles... É. Doguin, dogcoin. Aquilo lá é... Aquilo lá é bobagem, né? Dogcoin, sei o quê. Então, assim, tem muitas moedas que não são legais de ter na carteira. Mas Bitcoin, Ethereum, essas principais, né? Realmente são... Elas têm um porquê de existir, né? Elas têm um valor intrínseco na geração delas. Elas têm uma escassez. Elas têm todas as características de moeda. Tipo ouro, né? É. Elas só não são usadas como meio de troca. Eu já dei aula de moeda... Economia monetária, hein? Se liga. Então, assim, a característica da moeda é essa. É ser divisível, ser fácil de ter portabilidade, você poder carregar e ser usado como meio de troca. Isso é a característica de moeda. Se você pensar, todas as moedas que foram usadas na humanidade, elas têm essa característica. Portabilidade, ser usado como meio de troca e divisibilidade. Então, você podia pegar uma moeda de ouro, menorzinha, uma maiorzinha. Você tinha a moeda de bronze, que valia um pouquinho menos. Então, assim, é... E tem um propósito, né? Ela não veio do nada. Aquela moeda, sei lá, do Império Romano, ela é uma moeda de Roma. Ela tem um... Ela tem um selo ali, né? Que era a cara... O rosto do imperador foi cunhada pela Roma. Então, assim, o Bitcoin não surge do nada. Ele surge de um processo matemático, de resolver ali uma série de números encriptados e fortalecer uma rede mundial de computadores. Então, assim, isso chama blockchain, né? O famoso blockchain. Eu não sou especialista nessa área, né? Talvez eu esteja explicando aqui não da melhor forma possível. Não, mas quanto mais simples, mais fácil de explicar. Isso é complexo, né? Exatamente. Então, assim, você tem ali uma série de problemas matemáticos para serem resolvidos e você simplesmente coloca o seu computador junto dessa rede mundial para ajudar a resolver aqueles problemas que estão sendo demandados ali. Só que hoje, com a demanda tão grande, né? Com o meu computador, eu já não consigo produzir um Bitcoin. Eu tenho que ter uma... Aí os caras fazem aquelas fazendas de Bitcoin, né? Enorme, né? Enorme, com um monte de computadores ligados em rede. Então, assim, você tem esse... Eu acredito, sim, no Bitcoin. Eu tenho Bitcoin na minha carteira, revisto. Eu não tenho um percentual tão grande, né? Eu tenho 3% da carteira em criptoativo. Mas, assim, é um algo, assim, que eu acho que tem que ter... Sim, diversificação, né? Sim, diversificação. É porque é engraçado. O pessoal fala assim, ai, Bitcoin é uma porcaria, está cheio de golpe. Então, o real também é uma porcaria, porque está cheio de golpe do Pix, né? Tipo, não dá para você relacionar a criptomoeda porque tem golpista, pilantra, vagabundo que faz golpe de criptomoeda. Assim como não dá para eu falar, o real é uma porcaria porque tem golpista, pilantra que aplica golpe usando dinheiro normal e não criptomoeda, né? Exatamente. Então, é um ativo muito legal que acho que todo mundo até hoje, né, pobrezinho? Então, não lembro se teve alguém aqui, e aqui a gente já falou com alguns dos maiores nomes da educação financeira de investimentos do Brasil, não lembro se teve algum de verdade que também não investe em criptomoeda. Só que é isso que o professor falou, né? Qual criptomoeda? Está cheio de lixaiada por aí, né? Está cheio de porcaria, né? Então, é renda variável, então, assim como vai ter ação boa, tem ação ruim. Assim como tem empresa boa, tem empresa ruim. Tem criptomoeda boa, ruim. Eu, particularmente, gosto muito de Bitcoin e Ethereum, que são as duas principais, né? Tem mais algumas também. E eu queria pedir para o meu primo PC dar alguma dica do mundo cripto aí no nosso quadro Pobre Coen, pobrezito! Fala, galera! Espera, PC por aqui para mais uma dica e mais uma vantagem que a Binance tem com relação a outras empresas, que é a liberdade para você converter suas criptomoedas em outras. Pensa comigo. Quando você compra uma criptomoeda num banco, numa instituição que não é especialista em criptomoeda, você vai ter vários problemas, mas eu vou falar dois aqui. Primeiro, o banco, por não ser especialista em cripto, só tem uma merreca de criptomoeda. Tem duas, três, no máximo cinco cripto. Tem banco que só tem uma, tá? Então você tem pouco. Na Binance, você tem mais de 350. Agora, sabe qual é o outro problema? Mesmo que o banco tenha poucas criptos, normalmente esses bancos não permitem você trocar a sua criptomoeda por outra. Se você comprou Bitcoin, você só tem a opção de vender Bitcoin. Se você comprou Ethereum, você só tem a opção de vender Ethereum. Na Binance, por eles serem especialistas nisso e terem mais de 350 criptomoedas lá pra você comprar, você também pode trocar suas criptomoedas por outra. Faz de conta que você tá num momento que você tem a criptomoeda e você descobre que aquela cripto tá com uma tendência de queda. Em vez de você ter que vender, sacar o dinheiro, pôr dinheiro pra comprar outra, na Binance, você simplesmente converte essa criptomoeda em outra, que esteja com um potencial melhor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é liberdade. Baita trabalho que você tem no banco pra poder mudar uma criptomoeda pra outra. Na Binance, você faz isso em questão de segundos. Tem um monte de aula aqui já no canal mostrando como transformar uma criptomoeda em outra. E o nome disso é liberdade. Então, você quer ter liberdade e usar as criptomoedas realmente do jeito que elas foram criadas pra ser? Então, você tem que abrir conta na Binance, que é a maior e melhor corretora de criptomoedas do mundo, tá? O link tá aqui na descrição. E a Binance é patrocinadora oficial aqui do nosso pobre coin. Valeu, galera! É isso aí, galera. Então, abre logo sua conta na Binance aí e começa a investir neste mercado. Prof, eu tenho umas outras perguntas, mas uma dúvida. Tem alguma ou algumas empresas, se você lembra, que lascaram com os investidores nesse mundo de ações? Tem, tem muito. Teve uns casos aí brabo? Tem brabo. É? Fala uns aí que você lembra. A Magazine Luiza, eu sei que fez muita gente rica e depois fez muita gente pobre, né? Magazine Luiza, ela estava a 120 reais e tinha... tinha muito... tinha muita gente recomendando comprar. Quando estava lá em cima, né? Lá em cima. Porque valorizou pra caramba, né? Eu sempre falei, gente, 120 reais não dá, né? É que eu falo mercado esquizofrênico. Ele é esquizofrênico pra cima e pra baixo. Então, pra jogar o preço pra cima, ele é maluco também. Então, o preço vai subindo. Aí o pessoal perguntou, mas por que que tá subindo? Tá subindo? Eu falei, tá subindo porque tá subindo. O pessoal tá comprando, ninguém quer ficar de fora, é festa, né? É. É, então assim, o pessoal compra porque tá comprando. Sim. Aí depois começou a cair, o pessoal começou a vender, porque não tinha... Aquela compra que foi feita especulativa, começou a vender, 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 e foi batendo no stop, né? As grandes fundos, eles colocam lá um stop. Ó, se cair de 80, eu vendo. E começou todo mundo a vender, 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 e ela pumba, foi lá pra 9, pra 8, entendeu? Tá. Foi uma queda pior que a do Bitcoin, então, né? Muito. Eu lembro de uma grande educadora financeira aí, uma das maiores, que fez aí um... Fez uma propaganda danada da Magazine Luiza, falando que tava comprando lá. Bem naquela época. Tava acima de 100 reais. Aí, muita gente que deve ter seguido essa recomendação do Rele. Porque não viram isso aqui, né? Exatamente. Preço importa, criatura. Até pra comprar Jujuba, até pra comprar Magalu, né? Qual outra que deu ruim, hein? Outra que deu ruim foi IRB. IRB? IRB... A IRB tava... Ela tava... Ela tava... Ela tava 40... 41 reais. É porque foi feito desdobramento, né? Ela desdobrou, aí agrupou agora de novo. Então, foi uma bagunça danada. Então, na verdade, a IRB, ela tava 41 reais. E nesse preço, ela tava cara. A gente não recomendou ela 41 reais. E ela teve uma... Ela teve uma... Uma fraude contábil. Foi descoberta uma fraude contábil dentro dela. Né? E... Aí o preço desabou. O preço foi de 41 pra... Pra 8, pra 9. Caramba. Então, assim, quem investiu lá nesse preço... Se deu muito mal. E ela continuou caindo. Foi pra 4, foi pra 3, foi pra 2, foi pra centavos. Nossa, meu. E... Desespero, né? Por isso que tem que ter estômago, né? Pra você investir... Em renda variável. Pra passar por isso, né? Pra passar por esse momento. Né? Quem segurou a 8, quando chegou a centavos, a 4 vendeu. Aí, quando chegou a centavos... Então, assim, ela chegou a centavos. Aí, depois, teve um agrupamento. Né? Ela passou de centavos pra 20. Aí, continuou caindo de novo. Caramba, meu. É. Então, assim, realmente foi uma empresa que... Mas, é o que eu falo. E é engraçado, né? Foi uma fraude fiscal? Foi uma fraude fiscal contábil. Tipo, americanas também, né? Ninguém imaginava, né? Foi muito parecido com americanas. Americanas é outra. Então, mesmo uma empresa boa... Vamos dar um exemplo hipotético aqui. Bradesco. É bom, é top. Mas, se de repente, alguém descobre uma asneira lá, pode ser a empresa que for, pode dar ruim, né? Pode, pode. É porque a empresa, o valuation na empresa, quando você calcula o valuation... Lembra que eu falei que calcular o valuation é complicado? É. Porque quando você calcula o valuation, você tem um prêmio que você dá pra empresa. Esse prêmio, ele se expressa num desconto que você... na taxa de desconto que você vai usar. Você calcula, você gera um fluxo de caixa pro futuro daquela empresa, quanto que ela vai faturar, e você faz uma taxa de desconto pra trazer o valor presente. O pessoal não deve estar entendendo muito. Mas, assim, essa taxa de desconto é o que vai dar o valor final da empresa, né? Essa taxa de desconto é taxa de juros, por isso que a taxa de juros é importante pra calcular o valuation. Taxa de juros, um prêmio que você quer, um prêmio de risco que você coloca, né? E um prêmio de qualidade da empresa. Então, quando você tem lá uma empresa, tipo uma IRB, que você tá colocando um prêmio de qualidade muito grande e um prêmio de risco baixo, quando ela fala que vai ter uma fraude contábil, você perde a credibilidade da empresa e você vai botar um prêmio de risco muito alto e vai tirar todo aquele prêmio de qualidade que você tinha colocado no valuation. Então, o valuation dela vai pra lona, entendeu? A empresa que você tava precificando a 50, 60 reais e você continuava comprando a 41, você vai começar a comprar, você vai querer comprar por 3 reais. Então, você vai vender, né? Então, é por isso que aconteceu essa debandada da IRB e também da Americanas. Tá. As Americanas já tinham uma queda expressiva, ela tava a 120 reais, caiu pra 9, 8. Caramba, mano. Exatamente. Aí a nossa equipe de análise estudou ela e mesmo assim, mesmo a 8, a gente achou que tava caro. A gente falou, não, tá muito endividada, tal, tá meio enrolada e a gente não recomendou nada, recomendou ficar de fora. E aí, depois que a gente descobriu a fraude contábil, ela foi pra 1 real. Nossa. Você imagina, quem às vezes comprou, ah, de 100, é o que eu falo, às vezes o preço cai, mas a empresa fica mais cara. Então, lá a 120, ela caiu pra 9. Ela continuava cara a 9, não tava barata. Então, assim, ela caiu pra 1 real, um e pouco, com fraude contábil, tinha mais 40 bi de dívida escondida ali. Aí o pessoal falava, ah, agora tá barato, não. Agora não tá barato, não. Tá devendo 40 bi, não. Boberta continua cara ainda, né? Aí a pessoa pergunta, qual o preço que eu compro? Zero. Se ela tiver zero, você compra. De graça, você leva. De graça, você leva. Agora, nesse preço, não compra. Profe, agora eu tô até com medo de perguntar sobre esse assunto. Você vai ter uma tarefa, simplificar e explicar como se você estivesse ensinando uma mula, que no caso é o pobrezito. Me chamou a Dura. Olha lá, olha lá, eles até já se identificam. Você vê que a gente tá alinhada, né, pobrezito? É. Não, é pra mim mesmo. O que são opções? Eita. É difícil isso aí, não é? É difícil explicar assim. Oi. Entrando aqui nesse assunto, você citou aí, o pessoal fica falando o seguinte, ó. Pô, o Duda não estuda o convidado pra... Que vem no pobre show, não estuda ele. Explica pra galera que você entra nessas perguntas simples, pras pessoas mesmo entenderem, pô. Verdade, verdade. Galera. Ah, o pessoal reclama disso, é? Reclama. Ah, tão reclamando as minhas costas, hein? Não, Duda, começa lá a estudar o convidado. Sabe o que que acontece? Eu não... Por muito tempo eu tentei aprender sobre finanças e não entendia nada. Sabe? Quando começa a falar os bagulhos difíceis, sigla, IPCA, não sei da quanta. Então, no meu canal, por isso que eu fiz aquele panorama daqui do que que é ações, né? Muitas vezes eu sei. Então, às vezes vem o convidado, eu faço pergunta que eu já sei o que é. Só que eu finjo que não sei pra galera se sentir junto comigo, sabe? Que raio que é uma ação? Mas opções eu não sei mesmo o que que é isso, não. Então, galera, eu sempre estudo o convidado. Tem um roteiro aqui pra isso, tá? Com três páginas do nosso roteiro. Só que eu gosto de perguntar coisas que às vezes pode ser óbvia, porque há dois anos muita coisa que hoje é óbvia não era óbvia pra mim, né? Então eu gosto de simplificar ao máximo, porque tem gente que, ó, parabéns, assiste todo o programa do pobre show. Só que tem gente que talvez está vindo pela primeira vez e nunca ouviu falar de ações, né? Então não adianta a gente falar, a pessoa não entender nada. Então, obrigado pelo toque. Pobrezinho, vocês estão reclamando? Vão te lascar, cambata, tá? Que a gente estuda muito aqui o convidado, sim. E vamos lá. Esse assunto eu não sei o que que é não, prof. Opções, mano. Opção é um derivativo. Ah, aí você me lasca. Aí você me ferra. Não ajudou nada, né? Vamos pro comercial, Duda. Maravilha. Obrigado, pessoal. Derivativo. Derivativo é outro bagulho chato também de entender, né? Mas derivativo, por que tem esse nome? É porque ele deriva de alguma coisa. A opção, ela deriva da ação, entendeu? Ela é um ativo financeiro que tem relação com a ação. Você tem a ação da Petrobras, aí você tem a opção da Petrobras. É por isso que se chama derivativo, né? Tá, mas o que é uma opção da Petrobras? Então, a opção, ela foi criada, né? Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante explicar não o que é, mas pra que que serve. Porque você vai andar de avião, você sabe o que que é um avião? Você sabe como é que funciona um avião? Não, eu sento lá. Você sabe consertar uma turbina? É, né? Então, assim, pra que que serve um avião? Pra você sentar no avião e ir pra um outro lugar. Então, eu acho mais fácil explicar pra que que serve a opção. A opção, ela serve pra... Foi criada pra proteção de carteira. Pra pessoa que tem uma carteira de, sei lá, um milhão, ela, de repente, ela tá feliz com o resultado dela naquele ano, ela pensa assim, eu não quero que minha carteira caia de valor. Eu quero manter minha carteira em um milhão, eu quero receber os dividendos, beleza, tô satisfeito. Entendeu? Sem perder... Nem ganhar também. Sem ganhar também. Então, ela trava o valor, ela faz um hedge, ela trava o valor dela em um milhão e fica lá com aquele patrimônio protegido e tá ganhando o dividendo dela. Então, a opção, ela foi... A origem da opção foi pra isso. Só que aí a... A mente do ser humano é... Ela sempre imagina coisas alucinantes, né? Então, aí começaram a usar a opção pra fazer trade, fazer day trade, né? Fazer venda coberta, operação estruturada. Então, assim, existe um monte de operações que você faz com a opção. Mas pra não deixar de responder o que é uma opção, eu acho que a forma mais fácil de você entender o que é uma opção é uma aposta. Quando eu faço uma aposta com você, por exemplo, é... é uma opção. Por exemplo, eu falo assim, ó... Cara, se você tomar esse litrão aí de caldo de cana em menos de 10 segundos, eu vou te pagar 100 reais. Isso que a gente tá fazendo aqui é um contrato de opção. Caramba! Viu? Como é que é interessante? Mas então é um bagulho bem arriscado. Por quê? Pensa bem. É... Tem... Eu sou a parte que... A opção sempre envolve duas partes. O vendedor da opção, no caso, sou eu, e o comprador, você, que tá comprando a ideia. Eu topo. Eu topo. Você é o comprador. Né? Então tem duas partes. Tem o fato gerador. Qual é o fato gerador? Você beber... O litro de caldo de cana. A garrafa... O litro de caldo de cana em 10 segundos. Esse é o fato gerador. E se acontecer isso, tem um prêmio, que eu te pagar 100 reais. Entendeu? Tá, tá. Então isso é uma opção. Mas é considerado um investimento isso, então? Não, não é investimento. Você usa a opção pra isso. Pra fazer proteção de carteira, ou pra fazer venda coberta, né, de ações. Venda coberta de call, que é um tipo de opção, pra você remunerar a sua carteira. Tá? Você remunera a sua carteira, você tem um dividendo. O pessoal chama de dividendo sintético, eu chamo de dividendo turbinado. Tem as operações especulativas, tem operação especulativa, day trade, opção, né? Por quê? Quando uma ação valoriza, por exemplo, vou dar um exemplo simples pro pessoal. Se uma ação valorizar 5%, a opção vai valorizar 50%, entendeu? Caramba. Ela é exponencial, ela tem um valor exponencial. Mas a opção tem um problema, ela tem um investimento, então ela não dura pra sempre. Então se você compra uma opção hoje, achando que a ação vai valorizar, você tem um mês, dois meses no máximo de vida daquela opção. E comprar na B3 também, isso aí? É, compra na B3, na corretora. Ah, é? Mas eu não recomendo nenhum. É um negócio altamente avançado, então. É, eu acho que... Eu acho que se a pessoa estudar, ela consegue aprender, entendeu? E dá pra tirar uma grana boa. Dá pra fazer... Não é pra ganhar dinheiro. Eu falo pro meu aluno, assim, cara, eu tenho um curso de opções, né? Que eu chamo de dividendos turbinados. Eu falo, o curso de dividendos turbinados não é pra você ganhar dinheiro. É pra você remunerar a sua carteira. Pra você ter uma remuneração extra. Mantendo ela ali do jeito que ela é. Mantendo do jeito que ela é, e você vai ganhar pouco. Porque se você quiser ganhar muito, aí você vai botar o seu na reta. Então, assim, se você fizer as operações do jeito que eu ensino, você vai ganhar ali. Imagina que você ganha por ano na sua carteira 8% de dividendos. Você tem uma carteira de 100 mil, você ganha 8 mil de dividendos. É pra você ganhar mais 8 mil por ano. Entendeu? Ah, caramba. Pô, mas... Não é nada, não é nada. Você tá dobrando o seu dividendo. Sim. Você tá passando de 8 para 16 mil. Mas pra qualquer ação, existe opção? Existe. Não pra qualquer ação. Esse que é o problema no Brasil. A gente tem um mercado com pouca liquidez. Então, você tem ali para as principais, né? Petrobras, Vale, os bancos, você tem boa liquidez. B3, você tem boa liquidez. Então, nem todas as ações têm opções. Aí já é um segundo passo na carreira do investidor. Entendeu? Eu já acho interessante pra quem já tem um patrimônio ali pra poder remunerar. Eu nem teria interesse em entrar nisso ainda. Tem muita coisa pra evoluir ainda. Só na pura ação ali ainda, antes de querer. Porque tem gente que às vezes ouve um vídeo sobre um bagulho desse e já quer ir. Mano, nem sabe o que é. Eu falo, pessoal. É o negócio do day trade. Se você tiver 10 mil reais investido, não adianta. Porque você vai remunerar 1% por ano. É. Por mês a carteira. Não vale a pena, entendeu? Vale a pena pra quem tem 1 milhão investido. Aí o cara, pô, 1% é 10 mil. Sim. É. Imagina, o cara que tem 1 milhão investido, 100 mil investidos, 100 mil, vou botar 100 mil. O cara tá deixando 1 mil reais por mês na mesa, sem pegar. Sim. Aí eu falo, cara, você tem que fazer esse curso, porque você vai pegar 1 mil reais. Não é muito dinheiro, mas tá lá sem risco. Sim. Porque essas operações que eu ensino, Eduardo, elas não têm risco do cara fazer. Elas são muito simples e muito simples depois que a pessoa domina, né, o básico ali. E são muito fáceis de fazer e são seguras. Então eu falo, cara, você tá deixando 1 mil reais, milão por mês na mesa, pô. Agora a pessoa que tá começando, realmente eu falo, cara, vai no básico. Sim. Começa no básico, porque não adianta nada você, ah, vou operar opções, vou focar na... Acontece muito comigo. Não, Vicente, eu entendi a sua metodologia, vou fazer, tamo junto, agora é longo prazo, vou focar na renda passiva, vou usar opções pra remunerar, pra rentabilizar minha carteira, vou chegar na liberdade financeira, pá, tamo junto, vamos lá. Aí passa um mês, o cara manda um e-mail. Pô, a minha carteira desvalorizou 2%. Ah, eu falei assim, pô, não entendeu nada, né? É, é. Cadê o longo prazo aí? Cadê o longo prazo do cara? Cadê o... Cadê o mindset inquebrável? Pô, já correu. O que eu falo pro investimento em ações é o seguinte, 90% do sucesso do investimento em ações, lógico, é conhecimento, 10% é conhecimento, 90% é a parte psicológica. Paciência. O que o cara não tiver paciência, consistência, disciplina, até a frase do Peter Lynch, né, o investimento é 90% estômago e 10% cérebro. É isso. É 90% a parte psicológica. Porque o cara vê a carteira dele desvalorizando, ele entra num pânico, entendeu? Ele entra num ciclo de medo e ele quer que aquilo pare. Ele acha que ele vai vender as ações, ele já parou. Parou de doer. Não, mas doeu, pô, porque você teve um prejuízo. Sim. Né? Então, se a pessoa tiver uma carteira bem diversificada, com bons ativos, que paguem dividendos, ela vai ter resultado. Vai ter resultado, né? Teve vários clientes meus aí que tiveram esse ano crescimento da renda. Eu falo, foca no crescimento da renda. Pô, tiveram crescimento da renda de mais de 100%. O dividendo dobrou. Da hora, hein? Em um ano. Você acha que o cara está preocupado com o Ibovespa? É. Se o Ibovespa caiu, desceu, se está batendo recorde ou se está caindo. Essa é uma pergunta. O que quer dizer isso? A Ibovespa bateu, a Bolsa bateu 100 pontos, 90, 110. Quer dizer o quê? É. Quem que mede isso? Tipo assim, o Ibovespa, ele é o índice e... Porque a gente ouve muito na TV isso daí, né? A Bolsa bateu 110 pontos. O que quer dizer isso? É, 110 mil, né? É, 110 mil, é. É, é um índice que eles criaram, né? Eles pegam as principais ações da Bolsa, as 70 ações mais negociadas. Não são as melhores ações. Por isso que eu falo que o Ibovespa não é um bom... Não é um bom índice comparativo, né? Porque você tem ações ruins também ali no meio. Tem bastante, né? Tem ações ruins, ações caras. Entendeu? O que está ali no meio. Então, assim, é 70, depende do momento. Então, se ela aumenta, quer dizer que todas as ações, as 70 ações que compõem a Ibovespa juntas, tiveram um aumento. Não, não necessariamente. Pode ser que 40 aumentaram e 30 caíram. Mas no geral ali... Aumentou. Na média aumentou. Entendeu? Então, essa pontuação, eles atribuem para cada ação um peso. Ah, a classe mais importante tem peso maior. Vale, Petrobras tem um peso maior, Bradesco tem um peso maior, Itaú, eles vão tendo um peso ali no índice. Aí, a partir desses, eles fazem um cálculo matemático para chegar nessa pontuação aí. Que aí o máximo... Que eu nem sei como é que é, como é que ocorre. Para ser sincero, eu não sei como é que chega nesse 130 mil pontos, esse é 120 mil pontos. Qual que é a ideia da coisa? É, como é que tem um cálculo matemático ali que eles usam para chegar nesse índice. E o máximo foi 130, é isso? O máximo foi 131 mil pontos. Bateu, acho que, ontem. Ah, é? Da história? É, é. 131 mil pontos. E vai chegar onde é 200, 500, com certeza. Tá. É isso aí, galera. Já estamos caminhando para o encerramento aqui. E aguarde porque... Opa, esqueci da palavra secreta. Opa. A palavra secreta vai ser... Vai ser... Vamos ver quem adivinha, quem adivinha qual a palavra que você vai ter que pôr lá no Instagram do professor? Primo Pobre! Pode ser? Pode ser. Pode ser bem difícil, hein? Para ninguém adivinhar, né, galera? Lembrando o prêmio, qual é, né? Ó, um curso. É só ir lá no Instagram do professor Vicente Guimarães, aí você vai lá no direct, né? Te digita lá Primo Pobre. Você vai receber o acesso a um curso de investimentos que custa quase mil reais de graça para você, gente. Porque aqui é o Pobre Show, é o programa da família brasileira que quer ajudar os pobres a mudar de vida sem ter que ficar gastando tanto dinheiro, né? Então, deixa lá, escreve lá a palavra Primo Pobre, que você vai conseguir. Lembrando, é só até quarta-feira à noite, tá? 48 horas. Então fica ligado. E ó, ainda vai ter o cara aqui. Agora, professor, se fosse para você escolher uma coisa só para você fazer daqui para frente. Ser empresário, investidor ou professor? Independente de dinheiro. Você vai ter que continuar fazendo isso e não vai ganhar mais nada, independente do que você escolher aqui. Investidor. Investidor? É o que você mais curte? É, porque investidor, eu não preciso trabalhar. É moleza, hein, professor? Sabe que você tem a liberdade desde os 42 e não quer fazer mais nada? Professor. Se fosse escolher, eu escolhi essa. Professor, você podia me ajudar, né? Ajuda? Baixa o curso lá, pobrezito, para você aprender. Quem sabe até os 42? Eu quero fazer o Investindo do Zero com o pobrezito e o professor Vicente. Ó, o professor Vicente vai ajudar, hein, se tiver esse negócio aí, hein, pobrezito? Vamos lá. Vai ajudar, pô, sair da miséria. É. Ó, pobrezito, você devia baixar esse programa aí dele também, viu, esse curso aí, viu? 990 reais. Já que eu não te pago o salário, pelo menos curso de graça eu te libero. É o seguinte, professor, eu não vou conseguir baixar porque eu não tenho internet. Faz um pique de 990, então. Só não vai. Eu aceito em dinheiro, né? Só não vai fazer day trade, né, pobrezito? É, por favor. Ô, prof, quais são os seus planos para o futuro? Tem algum projeto, alguma coisa que você quer fazer que não fez ainda? Ah, tem. Tem. Tem a ideia de escrever um livro, né? Ah, boa. Mas já está pensando, começando ou ainda não? Já, já começamos já o livro, já. Já está uma fase de revisão. Ah, da hora. Mas tem outros livros que eu quero escrever. A pessoa perguntou, a pessoa perguntou, professor, você quer escrever um livro? Eu quero escrever vários. É mesmo? Da hora. Então, assim, tem vários livros que dá para escrever e sobre várias questões ligadas a investimentos e também outras questões de empreendedorismo, né? acho que dá para contar um pouco dessa minha jornada de empreendedor aí. Da hora. Então, está no forno já. Está no forno. Da hora, da hora. É porque a minha jornada de empreendedor sempre foi diferente do que o pessoal fala, né? Ah, planeja, estuda, faz um plano de ação, sei o quê. E a minha sempre foi do contrário. Eu sempre fiz primeiro para depois planejar, entendeu? Então, acho que a pessoa tem que... Isso, às vezes, são formas de a pessoa ficar procrastinando, né? Sim. Ficar deixando para depois. Às vezes, a pessoa tem um projeto aqui para fazer quentinha, vou vender doce e nunca faz porque, né? E dá trabalho. Você vai trabalhar no final de semana, né? Então, assim, eu acho que eu sempre fui primeiro, meti a cara primeiro e depois que eu fui ver como é que eu organizava a casa. É, o que tem gente que está planejando faz 40 anos e não fez nada até hoje ainda, né? Exatamente. E sabe uma coisa que eu acho legal também, para eu reforçar aqui? Eu sempre falo sobre isso, né, lá no canal. Galera, não importa quantos podcasts você assista, quantos cursos você fala, quantos livros você leia, enquanto você não botar a mão na massa e começar a investir, você vai continuar com medo, achando que não sabe, que não é para você, né? Exato. Tipo, tem muita coisa que eu já ouvi aqui no programa, mas porque eu não comecei a fazer, eu não me sinto seguro ainda. é fazendo, investe, começa, compra uma ação, vai lá na Sunnepar, vai lá no Bradeiro, compra uma ação, você vai começar a entender, ah, é assim que compra, ah, é assim que vende, ah, é aqui que informa se está aumentando ou diminuindo o meu lucro, o dividendo e tal. Se você não fizer, não adianta, você vai ser um rato de podcast, o cara, ele vê todos os podcasts do mundo, mas vai continuar inseguro, achando que tem medo, que não é para você, porque a gente aprende fazendo, estudando, é claro, mas tem que fazer, senão não vai conseguir avançar, né? E você muda o seu mindset, né, de gastador para investidor. É. Isso que é o mais importante, a pessoa fala, pô, só tem 50 reais para investir, eu falei, investe 50 reais, porque você vai mudar seu mindset, vai ter uma hora que você vai falar assim, você vai estar investindo 100, 200, aí você vai começar a se virar para investir 500, e você vai mudar a sua cabeça. Sim, boa, boa. Então, fica com essas dicas aí, galera, estamos encerrando, professor. Obrigado por ter vindo lá do Rio de Janeiro, foi um prazer enorme te conhecer, viu, obrigado. Sua esposa também, foi muito bom. E galera, fica ligado, porque agora a gente vai ter o nosso Kara O'K super especial, lembrando que você precisa estudar para não ficar pobre, mas na música aí você vai entender a história. Valeu, professor, valeu, pobrezita. Tchau, professor, tchau, Duda. Tchau, tchau. Bora, Brasil! Loirinho e loirão para falar a importância de estudar antes de investir em ação. Vamos junto. Bora, teacher. Hoje estudo a cada manhã, tô aprendendo com o pobre show, renda fixa eu já manjo bem, agora vou estudar as ação. Se você não entende, vem ver, vem aprender com o Vicente. ouça as dicas de um professor muito esperto e inteligente. Sem estudo cê vai se dar mal, perder grana não é legal, fica pobre, pobre, se eu tentasse investir em ações, sem estudar direito. Sem estudar direito, numa furada eu ia me meter, cometendo os erros, oh, minha grana viraria pó, minha carteira viraria pó, ficaria pobre, ficaria pobre, 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 pobre. Minha carteira viraria pó, minha carteira viraria, ficaria pobre, 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 pobre. Baixa o curso de graça do professor pra não fazer asneira e nem ficar pobre Valeu Brasil!